Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução à teoria de Vygotsky. Bora juntos? Então, nesse vídeo a gente vai fazer uma espécie de introdução aqui aos fundamentos da teoria de Vygotsky, que é esse autor que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina. Essa teoria de Vygotsky, na verdade, a gente chama de, como todas as teorias, ela tem um nome e ela vai ser chamada aqui de Psicologia Sócio-Histórica. Então, esse é o nome que a gente vai usar para se referir a essa teoria do Vygotsky, desse autor que a gente vai começar a estudar a partir desse nosso vídeo. Vygotsky, como vocês já devem ter entendido pelo nome, é um teórico russo, ele é um psicólogo russo e que vai estar começando a trabalhar, vai estar começando a desenvolver sua teoria lá no começo do século XX, nos primeiros anos ali de 1900 e pouquinho. E nesse momento histórico, na Rússia, enfim, na Europa, no mundo como um todo, a gente estava tendo uma série de transformações, mas na Rússia especificamente, a gente vai ter ali no começo do século 1917, a famosa Revolução Russa, que vai ser a partir dessa revolução que você tem a instituição do socialismo, do comunismo dentro da Rússia e a formação da União Soviética, essa grande nação que vai englobar não só a Rússia, mas também outros países próximos. E, na verdade, a gente pensa, ah, Vygotsky é um russo. Na verdade, Vygotsky vai estar trabalhando dentro desse contexto da União Soviética e ele não é russo, propriamente, né? A gente já vai ver um pouquinho essa questão, né? Mas é lógico, a história de Vygotsky se circunscreve dentro desse contexto da Rússia, né? Da Revolução Russa, do começo da União Soviética, né? Essa época também, no mundo, é a época em que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né? E a União Soviética vai se envolver também nessa guerra, né? Ela vai lutar, né? É um país que vai entrar na guerra também e, como resultado, né? Não só a Rússia, mas vários outros países que entraram, né? O país ficou empobrecido por conta dos investimentos militares, né? Que foram muito grandes nessa época. Consequentemente, os trabalhadores, né? Você tem uma crise econômica se instaurando no país. Os trabalhadores ficam sem condições mínimas de vida, né? Realmente passando fome, necessidade. E você tem ainda, pra terminar de colapsar esse caos social, né? Uma grande parte da população russa, dessa população da União Soviética, que é formada por camponeses e que não teve acesso, né? Esses camponeses que não tiveram acesso à escolarização, né? Ou seja, você tem uma cultura muito atrasada ainda dentro do país, né? Uma cultura muito atrasada se comparada em relação ao restante da Europa, né? E a União Soviética, logo nos seus primeiros anos, né? Vai estabelecer algumas metas pra que se consiga reverter esse quadro, né? E uma delas vai ser a meta de eliminar o analfabetismo, né? E se contribuir, então, pro desenvolvimento da criança. E por que eu tô falando sobre isso, né? Porque é lógico que Vygotsky, psicólogo, né? Vai ter um papel muito preponderante aí dentro desse cenário, né? Dessa tentativa de reconstrução social que vai ser posta na Rússia, né? Perdão, na União Soviética, desse momento, né? Então, Vygotsky, ele vai trabalhar tentando atender esses ideais que são ideais do governo, mas ideais abraçados pela sociedade, digamos assim, como um todo, né? Então, pelas demandas do governo socialista, a psicologia, e Vygotsky aqui também, deveria contribuir diretamente na reorganização social. Ou seja, você fala aqui nesse momento, na União Soviética, em uma psicologia que é aplicada à educação, né? Não se concebe um psicólogo que vai ficar trabalhando no seu gabinete, estudando problemas do comportamento humano, enfim, das emoções, enfim, estudando o homem sem propor uma aplicação à vida prática desses seus estudos, né? Então, Vygotsky, desde o começo dos seus trabalhos, né? Por conta desse contexto social no qual ele vai estar inserido, ele vai fazer uma psicologia aplicada, né? Diferente de Piaget, que é um teórico que, mais ou menos nessa época aqui, ele também já está começando a trabalhar, também já está começando a produzir, a publicar seus primeiros estudos, né? Mas Piaget, ele faz uma psicologia mais pura, digamos assim, né? Piaget não propõe aplicações diretas aos professores, né? Ele não propõe uma psicologia diretamente aplicada à educação, que é o contrário de Vygotsky. Vygotsky, né, desde o começo vai propor a aplicação das suas ideias pedagógicas dentro de sala de aula, né? Então, ele é um psicólogo que vai, desde o começo, pensar a educação, né? Então, nesse sentido, ele é bem diferente do Piaget. Vocês provavelmente já sabem, né? Devem lembrar lá das aulas de vocês de história, do tempo do colégio, né? Mas, se Vygotsky está trabalhando, então, na União Soviética, né? Nesse país aí que resolveu adotar o comunismo, né? Então, é lógico. Aí a gente vai ter, nesse momento histórico aqui, uma grande influência do pensamento de Karl Marx, né? Nesse contexto histórico e também nesse contexto cultural, né? Geográfico ali no qual o Vygotsky está inserido, né? Então, Marx vai ter uma forte influência também no pensamento, também na teoria do Vygotsky, né? Marx, então, foi o criador da doutrina comunista, né? Um nome que, certamente, vocês já ouviram falar, que propunha o quê, né? Que as sociedades humanas se construíssem através, né? Ou melhor, que escancarava, né? Que as sociedades humanas se constroem através de uma luta histórica de classes, né? Ou seja, todas as sociedades que a gente conhece, né? Ou melhor, que Marx conhecia até então, elas eram estruturadas de acordo com essa luta histórica de classes, né? Basicamente, como a luta histórica entre os burgueses e o proletariado, né? Ou seja, entre aquelas pessoas que trabalham, né? O proletariado, e aquelas pessoas que detêm os meios de produção, né? A burguesia. E o capitalismo, né? De acordo com a leitura do Karl Marx, seria essa ditadura da burguesia, né? Em que são as pessoas que detêm os meios de produção que determinam o que vai ser feito, né? Em termos políticos, em termos econômicos, etc, etc, né? Ou seja, quem tem dinheiro é que manda, né? Quem tem dinheiro é que tem influência política, que consegue determinar como as coisas vão funcionar, né? O proletariado, ou seja, o pobre que trabalha, não tem muita vez e não tem muita voz, né? Então, pra Karl Marx, o capitalismo é a ditadura da burguesia, e ele vai propor, né? Em contraposição a isso, o socialismo que seria o oposto, a ditadura do proletariado, ou seja, são os trabalhadores que devem ditar, que devem determinar como que a sociedade vai ser organizada, as questões políticas, econômicas, etc, etc, né? Afinal de contas, o que seria da sociedade, né? Sem as pessoas que trabalham, né? Então, seria esse oposto, né? O socialismo, então, é uma ditadura do proletariado. E, né, Karl Marx propunha, né? Pra que se chegasse a esse, a um, né? A essa, né? Situação ali de mais valorização dos trabalhadores, né? Um primeiro e um segundo estágio, né? Então, o primeiro estágio seria esse do socialismo, e o estágio final, então, o do comunismo, né? Em que as sociedades já estariam mais desenvolvidas e você, teoricamente, não precisaria, né? De governo, de alguém ditando o que deveria ser feito ou não, né? Da vida das pessoas. Marx ainda é o criador aqui da chamada dialética marxista, né? E Vygotsky também vai se basear nisso pra construir a sua teoria, né? Que diz, basicamente, que é o homem que determina a sua sociedade, né? Ou seja, é o próprio homem que constrói a sua sociedade, que determina como ela vai funcionar, como ela vai se organizar. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo homem que tem um poder de determinação, ele é determinado por essa sociedade, né? Nós somos o que a nossa sociedade faz da gente, né? Ao mesmo tempo que a gente constrói a sociedade, é essa sociedade que nos constrói como somos, né? Então, o homem, ele não é um produto da vontade divina ou de uma vontade divina pré-determinada, né? O homem, ele é pré-determinado, ou melhor, ele é determinado, digamos assim, pelo meio no qual ele está inserido, né? E esse meio não faz pressão única e exclusivamente sobre o sujeito, mas é o sujeito que também intervém na criação e na construção desse meio. Então, o sujeito também tem papel, né? Não é... Repara, né? Por isso que a gente diz que é uma relação dialética, né? Uma relação de duas vias, digamos assim, né? Não é só do meio que vem para o sujeito, mas é do sujeito que vai para o meio. Ou seja, não é só o meio que determina quem eu sou. Isso é verdade. Mas sou eu que também tenho o poder de mudar o meio, né? De transformar esse meio, né? Então, basicamente isso que propõe a dialética marxista e é uma ideia que o Vigotesky também vai estar trazendo para dentro da psicologia, né? Se vocês prestarem atenção lá no vídeo do Piaget, ele está fazendo aqui uma proposta muito, muito parecida com a do Piaget, né? Que não é nem só meio, nem só sujeito. É na interação entre esses dois, né? Ou seja, não é só sujeito, não é só o meio social, né? É nessa vertente dialética entre os dois que se dá a construção do homem, né? Logo a gente já vai ver que isso tem implicações também para a gente pensar a psicologia da educação, né? Mas bora lá. Quem foi o Vigotesky, né? Esse mocinho ali da foto, né? Mocinho porque realmente ele morreu muito cedo, né? A gente vai ver ali, né? Ele morreu com 37 anos. Então ele é alguém que nasce em 1896, né? O mesmo ano em que está nascendo o Piaget, né? E ele vai morrer muito, muito, muito mais cedo, né? Ele vai morrer com 37 anos em 1934. Então por isso a gente não tem foto dele velhinho, né? Como a gente tem foto do Piaget, do Freud, né? Desses outros teóricos. Ele morreu muito jovem, mas produziu muito, tá? Nesses poucos anos de vida dele. Ele era, como eu dizia para vocês, um psicólogo soviético, né? Soviético por quê? Porque ele está ali na União Soviética. Mas mais especificamente, ele vai nascer na Bielorrússia, né? No momento em que ele nasce, é um país separado da Rússia, né? É uma outra noção que depois vai ser englobada pela União Soviética, né? O Vygotsky também tem um caminho, assim, ele não começa a sua trajetória direto estudando psicologia, né? Ele começa estudando direito, né? Mas posteriormente ele vai para o campo da medicina, né? Porque a psicologia, ali nos seus primórdios, está mais associada à medicina, né? Mas, para além de ter estudado direito e medicina, ele também estudou literatura e história, né? Nesses pouquinhos anos de vida dele, ele estudou muita coisa e também produziu muito, né? Trabalhou muito, publicou muito, produziu muito nesse curto tempo de vida, né? O Vygotsky trabalhou, né? Durante a sua trajetória ali como psicólogo, ele trabalhou com crianças deficientes e chamadas, né? No momento a gente chamava isso de retardo mental, né? Com essas crianças que tinham um déficit cognitivo, né? E ele ministrou aulas, inclusive, e produziu artigos sobre psicologia e pedagogia, né? Ou sobre psicologia pedagógica. Então, ele era alguém que chegou a vivenciar a sala de aula, né? O chão da sala de aula. Então, ele, como eu falei para vocês, vai fazer desde o começo uma psicologia muito aplicada, né? Ele vai sempre estar pensando nas contribuições que a psicologia pode trazer para o trabalho do professor, para a aprendizagem do aluno, né? Então, é alguém que leva a psicologia direto para a sala de aula, né? Ele é vinculado, como a gente já estava falando, então, a essa corrente chamada psicologia socio-histórica ou também psicologia marxista. E ele também é um autor que se vincula ao construtivismo. Então, assim como o Piaget, ele também é reconhecido como um autor construtivista. Então, é por isso que, inclusive, a gente está trazendo, está falando aqui nessa semana, por exemplo, sobre Piaget e Vygotsky ao mesmo tempo, né? Porque os dois pertencem a esse grande movimento teórico do construtivismo, né? Os dois, Piaget e Vygotsky, têm exatamente o mesmo posicionamento com relação a como ocorre a aprendizagem, como ocorre o desenvolvimento humano. E, né, é lógico que eles vão ter as suas diferenças, as suas divergências também em algumas questões, mas eles se situam, basicamente, nesse grande arcabouço teórico do construtivismo, né? O que também vai dizer que eles vão se opor, basicamente, às mesmas correntes psicológicas, né? Ou seja, eles também vão ter, assim, as mesmas oposições teóricas, tá? Tanto Piaget quanto Vygotsky. E quais são essas oposições, né? Como é que a gente consegue situar aí Vygotsky em relação às demais correntes da psicologia? Assim como Piaget, ele é um autor que vai se distanciar do behaviorismo, né? Do behaviorismo tanto do Skinner, que, ok, ele não chegou a conhecer, mas, na sua época, ele conhecia um precursor, né, da teoria de Skinner. Ele conheceu, né, ele chegou a entrar em contato ali com a teoria de Pavlov, né? Que era alguém que ele próprio chegou a ler e que viveu na mesma época dele ali, né? Também um psicólogo da União Soviética, que vocês devem lembrar, né? A gente viu lá os vídeos do cachorro, né? Que fazia fístula, do menininho que recebia bolacha, né? Então, foi um dos primeiros psicólogos a estudar essa questão do condicionamento, né? E Vygotsky vai se distanciar do posicionamento teórico de Pavlov, né? Ou desse posicionamento behaviorista, né? Acreditando aí que as funções psicológicas superiores, ou seja, o pensamento, a memória, a linguagem, né? Todas essas coisas que se desenvolvem ali na nossa mente, né? Elas não derivam simplesmente, ou seja, elas não se desenvolvem, a nossa mente não se desenvolve simplesmente graças a uma combinação entre estímulos e respostas, né? Que era o que dizia o Pavlov, né? Você aprende como? Ah, dando um estímulo que vai provocar uma resposta, né? Vygotsky vai dizer, não, peraí, a coisa não é tão simples, né? A aprendizagem, o desenvolvimento resulta da interação, né? Da pessoa com uma cultura. E Vygotsky vai fazer essa proposição, né? Baseado na dialética marxista, né? É o meio que me faz quem eu sou, é a minha sociedade que me faz quem eu sou, mas eu também tenho o poder de agir sobre essa sociedade, né? Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Não é o meio sozinho que me faz e eu fico aqui, uuuh, uma batata vegetando e deixo o meio fazer de mim o que ele bem entender, né? Isso não existe, de acordo com Vygotsky, né? E nesse sentido, então, também ele vai se aproximar, como a gente já vinha falando, de Piaget, né? Porque assim, com Piaget, o Vygotsky vai considerar que o desenvolvimento humano ocorre através de um processo de interação com o meio, tá? E de maneira ativa, né? O quê? O que eu quero dizer com isso, né? Que o sujeito não fica ali uma batata vegetando, vai meio, faz de mim o que você bem entender, né? Não, não é só o meio que molda o sujeito. Mas é o sujeito que também tem poder de agir sobre esse meio e de transformar esse meio, né? Ou seja, o sujeito também tem voz, também tem parte nesse processo, né? E que vai ser uma posição, né? Essa ideia de entender a interação, né? Ou de acatar a existência de uma interação, é uma ideia que se opõe, assim, muito fortemente ao behaviorismo, né? Em que o sujeito é passivo de uma modelagem, né? Ou seja, o professor tem todo o poder de fazer com o aluno o que ele bem entender, né? É basicamente isso que a gente vê em Skinner, que a gente vê nos behavioristas todos, né? O aluno tá lá passivo e é o professor que manda, é o professor que determina ali, manipulando os antecedentes, os consequentes do comportamento, né? E Vygotsky vai falar, não, peraí, né? Vygotsky, assim como o Piaget, o sujeito não é um vegetal, né? Que fica ali passivo recebendo tudo do meio, né? Ele também tem voz ativa, ele também é alguém que interage com esse meio e que transforma esse meio, né? Então, assim como o Piaget, Vygotsky é considerado um interacionista, né? Que acredita nessa interação entre sujeito e meio como propulsora do desenvolvimento, né? Piaget, perdão, Vygotsky, assim como o Piaget e todos os teóricos que se vinculam ao interacionismo, então vai negar que o conhecimento seja pré-formado, que é uma vertente, né? Que é uma concepção inatista, né? Que acredita que a gente nasce portador de estruturas mentais, né? Ou seja, o nosso pensamento, ele nasce mais ou menos pronto, né? Ele só vai se atualizando ao longo do desenvolvimento, né? Tipo um computador que você já compra com o software, ele só vai recebendo atualizações, né? Ao longo do passar do tempo aí, né? Piaget, Vygotsky e todos eles vão se opor a essa ideia e é uma ideia que, inclusive, nessa época vai estar sendo defendida por Chomsky, né? Que é um autor, um psicólogo, que de certo modo aí também vai se relacionar com o Rogers, né? Que defende que a gente já nasce com algumas estruturas, por exemplo, de linguagem prontas, né? A gente já nasce com softwarezinho pra falar, né? Pra construir a linguagem do jeito como a gente constrói lá dentro da nossa cabeça, né? E Piaget, Vygotsky e todos os interacionistas vão se opor fortemente a essa ideia de que a gente já nasce sabendo fazer coisas assim muito complexas do ponto de vista mental, né? Pra Piaget a gente já viu, a gente nasce sabendo muito pouca coisa, muito poucos reflexos, muito poucas ações. Mas a nossa estrutura mental, ela não é nada, nada pré-programada, né? Ela precisa ser formada à medida que a gente vai vivendo, né? Que é uma coisa que os inatistas acreditam, né? Que a nossa estrutura mental, o nosso pensamento já, puf, nasce meio que pré-formado, né? Tipo, é um bolo pronto, é só você botar no forno pra ele assar e crescer, né? Vygotsky, assim como o Piaget e os interacionistas, também vão negar, então, o outro pensamento, o outro oposto, né? Que é o pensamento mais empirista, que é também o do behaviorismo, o de Skinner, né? Que acredita que o conhecimento se desenvolve a partir de experiências acumuladas, ou seja, é só o que eu faço no meio, né? É só as experiências que eu vivo no meio que vão me fazer quem eu sou, né? Que o homem é uma tábua rasa, ou seja, eu sou uma folha em branco, eu nada sei, é o meio que vai fazer de mim o que o meio bem entender, né? E, né, Vygotsky e Piaget vão dizer, não, peraí, também não é tão 8 ou 80, né? Porque a gente, de fato, nasce sabendo fazer algumas poucas coisinhas, né? Dominando algumas poucas ações. Então, também, o ser humano não é uma tábua rasa, né? Quando ele entrou na escola, inclusive, ele já aprendeu uma série de coisas. Então, ele não é essa folha em branco em cima da qual o professor escreve o que ele bem entender, né? Em síntese, né, o que os interacionistas defendem? O que o Piaget e Vygotsky vão defender? Que o conhecimento resulta da interação entre o sujeito e o ambiente. A gente já veio falando isso trocentas vezes, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Que o homem, ele constrói o seu próprio conhecimento, né? Por isso que, inclusive, a gente usa o termo construtivismo, né? É um sinônimo de interacionismo, tá bom? Então, o construtivismo ou o interacionismo defende que Não é o homem que nasce com conhecimento Também não é o meio que faz o conhecimento ser enfiado, né? Ser transmitido pro homem Mas o conhecimento é algo que se dá a partir do momento em que o homem o constrói E como que essa construção se dá? Ela não vem pronta do nada Ela também não vem pronta de fora É o homem que precisa agir sobre o meio, né? Ou seja, o homem tem papel ativo Sobre a sua aprendizagem, sobre o seu desenvolvimento, né? Se a gente não assume um papel ativo A gente não consegue se desenvolver, não consegue aprender, né? Então, basicamente isso O que defendem os construtivistas, né? É necessário um processo de construção Pra que o aluno aprenda, né? Que, repara, que é uma coisa que a gente não tem em Vigotes Perdão, em Skinner, por exemplo, né? Que o aluno não precisa fazer nada É o professor quem faz, né? É o meio de fora que determina o que vai ser do sujeito, né? Pois bem, como a gente falava Vigotes que desde o começo Vai propor uma aplicação da sua teoria à educação, né? E as pesquisas dele, né? Embora ele não tenha produzido uma obra, assim, muito extensa Mas ele produziu um bom volume de trabalho, né? Certamente se ele tivesse vivido mais A gente teria muito mais assuntos aqui sendo estudados Mas basicamente o que Vigotes que estudou durante a sua vida Foram pesquisas sobre a fala, né? Sobre como que a criança desenvolve Adquire a capacidade de falar, né? Essa capacidade da linguagem E ele foi tentar estudar aí, né? O que que diferencia o homem dos animais, né? E ele viu que o que faz essa diferença É que o homem não apenas realiza atividades práticas, né? Como os animaizinhos, né? Por exemplo, sobe, desce, deita, levanta, come, toma água, né? Isso são todas atividades práticas Que o homem faz e os animais também fazem, né? De modo geral Mas o que diferencia, de fato, o homem dos animais É que o homem é o único que fala, né? A única espécie animal no mundo Que conseguiu produzir linguagem Nesses termos que a gente entende linguagem, né? E Piaget observou, né? Ele defendia que as crianças resolvem as suas tarefas práticas Por exemplo, com os olhos, com as mãos, etc Mas também com a fala, né? Quem já viu criança pequena aí brincando, por exemplo Provavelmente já observou, né? Que elas não brincam quietas Elas brincam sempre falando, né? E é muito comum a gente vê elas brincarem Narrando o que elas estão fazendo, né? Ah, come, 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 né? Elas não simplesmente dão comidinha pra boneca, né? Ela fala, come, come Ah, comeu, hum, muito bom Ah, agora você vai comer Ou seja, elas ficam o tempo todo narrando o que elas estão fazendo, né? Como se a fala, né? Como se esse recurso da linguagem De fato fosse parte das ações que a criança faz, né? E essa fala, então, de acordo com o Vigodeski Ela contribui pro planejamento e pra execução das ações da criança, né? Ou seja, nesse sentido a criança se difere do animal Porque o animal não fala, ele só age A criança age e fala Porque a fala, inclusive, é uma forma de organizar essa ação motora, né? E na criança menorzinha, a gente sempre vê uma fala em voz alta, né? Ou, na maioria das vezes, a gente vê uma fala em voz alta Mas no adulto, essa fala se internaliza, né? Ela se torna o que o Vigodeski chama de fala egocêntrica E ela continua nos acompanhando pro resto da vida, né? A criancinha pequena sempre age falando em voz alta Mas a gente, adulto, né? Que já cresceu e já internalizou a fala A gente sempre age conversando com a gente mesmo, né? Provavelmente você já conversou, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Ah, tô ali lavando louça Nossa, deixa eu começar lavando pelos copos, né? Porque enquanto a esponja tá limpa Ah, depois eu vou pegar os pratos Nossa, os talheres estão bem engordurados Deixa eu ferver uma água aqui, né? A gente fica conversando com a gente Enquanto a gente faz tarefas manuais, por exemplo Super simples, né? Então a linguagem é algo que tá sempre nos acompanhando Que nos difere dos animais E que também ajuda a gente a organizar A estruturar as nossas ações, né? Seja essa linguagem mais observável Da criança pequena, né? Que fica falando em voz alta Ou mesmo essa linguagem do adulto Que fala consigo mesmo, né? Essa chamada fala egocêntrica, né? E a fala, então, é a internalização no homem Do mundo exterior, né? Era o que Vigodesky defendia Ou seja, a fala é uma forma de representação A gente já falou sobre isso Quando a gente tava discutindo o Piaget, né? A fala é uma forma de representação, né? A palavra, né? Eu uso sempre esse exemplo A palavra árvore Ela me remete àquele troço Que tem lá fora, né? Que faz sujeiro no chão Que dá fruto Que produz sombra, né? Então, essa palavra, né? Ou seja, a fala árvore Ela remete a coisas do mundo exterior Só que a palavra é uma coisa que me pertence A palavra é uma coisa que tá lá dentro do homem Internalizada dentro do homem E quando a palavra se torna internalizada em mim É o mesmo que eu dizer em outras palavras Que o mundo, que o exterior se tornou meu Que eu internalizei o exterior dentro de mim Ou seja, a palavra é uma forma de representação A palavra toma o lugar das coisas Dos objetos que estão lá no mundo, né? E a gente pensa, basicamente, né? Usando essa fala interiorizada nossa O que dá na mesma que dizer Que a gente pensa usando representações, né? A gente sempre... Você tá aí me ouvindo E você provavelmente tá processando Tudo isso que eu tô falando Você tá repetindo dentro da sua cabeça As coisas que eu tô dizendo, né? Ou seja, você tá repetindo palavras Você tá repetindo linguagem Você tá repetindo representações O nosso pensamento, ele se estrutura Sempre em cima de representações Então, é isso que Vigodesky vai estudar muito, né? Essa influência da fala, da representação Sobre a estruturação do pensamento, né? Sobre a organização, o desenvolvimento do nosso pensar O nosso pensamento, ele se distancia Do pensamento, entre aspas, dos animais Porque ele é mediado por representação Ele é mediado por linguagem É uma coisa que os animais não têm A gente pode até dizer, por exemplo Que as baleias falam entre si Mas as baleias não pensam usando linguagem As baleias não têm um pensamento organizado Em torno de representações como a gente tem Pelo menos até o que se conhece hoje em dia Sobre o desenvolvimento Sobre como é que as baleias vivem e interagem entre si Mas enfim, voltando aqui pra teoria do Vigodesky Vigodesky estudou os chamados processos de maturação Que são processos biológicos Que estão relacionados com o desenvolvimento do organismo Num ponto de vista, assim, mais autônomo Quando a gente fala em processos de maturação A gente tá falando, por exemplo, naquele processo Que acontece com todo mundo Independente de você ir pra escola Que é, por exemplo, do seu corpo crescer O bebezinho, à medida que ele vai avançando Ganhando idade Ele vai crescendo Sem que ninguém precise dizer pra ele Bebezinho, corre, acorda, você precisa crescer Não O corpo dele vai se maturando Ele vai automaticamente se desenvolvendo Mas esse processo de maturação Ele tá mais relacionado a esses processos biológicos Que são próprios do nosso corpo Que acontecem de forma mais automática E Vigodesky observou que tem uma relação aí Entre esses processos biológicos Mais automáticos E a aprendizagem Por quê? É a maturação que permite A ocorrência de processos de aprendizagem Se, por exemplo, imagina um bebezinho bem pequeno Eu não consigo pegar um bebezinho Que ainda não consegue sentar Que ainda não consegue sustentar O seu próprio peso O peso da sua coluna O peso da sua cabeça, por exemplo Eu não consigo pegar um bebezinho Que ainda não senta E ensinar pra ele, por exemplo A contar dois mais dois Esse bebezinho não vai ter nem condições De ficar olhando pra um quadro negro Por exemplo Então a maturação Ela permite o desenvolvimento De processos de aprendizagem Se não for a maturação do corpo A gente não consegue aprender Tanto que pode ver Que às vezes Por exemplo Crianças que tem algum problema No seu desenvolvimento físico Mesmo Elas acabam tendo Algum déficit de aprendizagem Por exemplo Crianças que Sei lá Em algum momento Por exemplo Tiveram Atraso no desenvolvimento Da visão Ou mesmo no desenvolvimento Da audição O corpo A visão não se formou De forma muito precisa Ou a audição Também O que vai acontecer Não houve esse desenvolvimento orgânico A pessoa certamente Vai ter dificuldades De aprendizagem Então a maturação É importante Sim Porque ela permite A ocorrência De processos de aprendizagem Mas a aprendizagem Ao mesmo tempo Ela empurra pra frente Os processos de motivação É a aprendizagem É o nosso convívio social É o fato De a gente frequentar a escola É o fato De os nossos pais Nos ensinarem coisas As outras crianças Também nos ensinarem coisas É isso Essa aprendizagem toda Que a gente constrói De forma social Que também vai nos permitir O desenvolvimento Do nosso corpo O nosso desenvolvimento biológico E um exemplo muito claro Pra gente pensar isso É o caso dos meninos lobos Que eles não aprendem Por exemplo A andar de forma ereta O que seria aí Supostamente Uma consequência Da maturação Do organismo humano Provavelmente vocês já ouviram falar Desses casos de menino lobo Ou de meninas lobo Que são crianças Que muito pequenas Por exemplo Bebezinhas São abandonadas na floresta Existia muito As pessoas faziam muito Esse tipo de coisa E às vezes Um outro animal Por exemplo Geralmente eram lobos Eles pegavam essas crianças Pra criar Amamentavam Cuidavam E essas crianças Enfim Cresciam Conseguiam chegar Às vezes Numa idade considerável Assim Seis, sete Nove, dez anos Conseguiam viver Muito tempo Junto com esses Animais E Eram casos Interessantes Que começaram a aparecer Aos montes No começo do século XX E que os psicólogos Olhavam com muita atenção Para esses casos Porque eles permitiam Entender Como que o desenvolvimento Humano acontecia Fora de um meio social Ou melhor Fora de um meio social Com outros humanos Num meio só social Digamos assim Com outros animais E essas crianças Embora elas crescessem Por exemplo Elas deixavam de ser Bebezinhos pequenos Ou seja Havia um processo De maturação O corpinho delas Crescia Enfim Elas se desenvolviam Do ponto de vista biológico Mas ao mesmo tempo Elas não desenvolviam Certas coisas Que são muito comuns Um ser humano desenvolver E que ninguém precisa ensinar O ser humano Simplesmente desenvolve Porque ele está ali Observando outros seres humanos E uma dessas coisas Mais chocantes É por exemplo A postura ereta O ficar de pé Isso é uma coisa Que essas crianças Lobo Elas não desenvolviam Porque os lobos Só andam de quatro De quatro São quadrúpedes Então por mais que elas Tivessem condições De ficar na posição ereta Ou seja De ficar de pé Elas não desenvolviam Essa habilidade Elas só desenvolviam A habilidade de andar de quatro Porque era aquilo A referência que elas Estavam tendo Então isso é um exemplo clássico Para a gente entender Essa coisa que a gente Estava falando aqui Que é o nosso Desenvolvimento biológico É a nossa maturação Que nos dá condições Para que a gente aprenda Para que a gente se desenvolva Por exemplo Para que a gente vá para a escola E consiga aprender Um monte de coisas Mas ao mesmo tempo O nosso desenvolvimento biológico Ele também é impulsionado Pela aprendizagem Pelaquele convívio social Que nos ensina coisas Tanto que as crianças Que são privadas Desse convívio social Não aprendem certas coisas Como por exemplo Ficar de pé Que é uma coisa Tão simples Que a gente Nunca precisa falar Para um bebê Bebezinho Corre Está na hora De você ficar em pé É uma coisa Que o bebê faz De forma automática Quem já viu criança Começando a andar Geralmente você não precisa Ensinar a criança A ficar em pé Você não precisa dizer Olha, dobra teu joelho Você não precisa Ficar ensinando Para a criança Como fazer isso Ela simplesmente faz Um belo dia E ela faz Só se Ela estiver ali Observando outros adultos Fazendo o mesmo Outros seres humanos Ali adotando Essa posição ereta Vamos continuar Falando um pouquinho Mais sobre esses Processos de desenvolvimento Relacionados Com a maturação Então basicamente O que Vigotes que defende É que quando a gente Vivencia essa maturação Orgânica Do nosso corpo Ao mesmo tempo Que a gente vai Aprendendo Com os nossos pares Com os nossos pais Com os nossos professores Quando a gente combina Essas duas coisas Em síntese A gente tem um processo De desenvolvimento E Vigotes que vai fazer Existe uma distinção Aqui muito importante Na teoria de Vigotes Entre o que é Um processo de desenvolvimento E um processo De aprendizagem Essas duas coisas Não são sinônimos Por que? Para Vigotes que O processo de desenvolvimento Ele é mais lento Do que o simples Processo de aprendizagem E essa defasagem Gera um conceito Super famoso Aqui na teoria de Vigotes Que é o conceito De zona de desenvolvimento Desenvolvimento proximal Tá bom? Presta atenção nesse negócio Isso daqui é uma das partes Mais importantes desse vídeo Tá bom? O que significa isso? O desenvolvimento Ele é mais lento Do que a aprendizagem E essa defasagem Gera zona de desenvolvimento proximal Bora entender O que é uma zona De desenvolvimento proximal? Nas palavras de Vigotes Que é a distância Entre o nível De desenvolvimento real Que se costuma determinar Através da solução Independente de problemas Ou seja O que é o nível De desenvolvimento real De uma criança São aquelas coisas Que a criança consegue Fazer sozinha Sem precisar da ajuda De nenhum adulto Por exemplo A criança grande Já Ela consegue sozinha Amarrar sapato Por exemplo Amarrar o seu tênis Ali Se ela consegue Fazer isso sozinha Amarrar o tênis Por exemplo A gente situa Essa ação De amarrar o tênis Dentro dessa Não é um lugar É um conceito abstrato Vamos chamar assim Dentro desse lugar Que é o nível De desenvolvimento real Mas Vigotes Que também fala Que existe um outro nível Que é O nível de desenvolvimento Potencial Que é determinado Através da solução De problemas Sob orientação De um adulto Ou em colaboração Com companheiros Mais capazes Tem muita criança Que não sabe Amarrar o sapato Sozinha Mas que Se um adulto For lá e ajudar Ela consegue Se o adulto Começar o primeiro nó Segurar Botar o dedo ali No fiozinho A criança consegue Fazer Então a criança Que não consegue Amarrar sozinha Mas que consegue Amarrar com ajuda Ela Essa ação De amarrar O sapato Com ajuda Está dentro Do nível De desenvolvimento Potencial E afinal de contas O que é aquele negócio Que a gente queria saber Lá Que é a zona De desenvolvimento Proximal Zona de desenvolvimento Proximal É exatamente A distância Entre eu saber Fazer sozinho E eu saber Fazer com ajuda Tá bom É super simples Parece Nossa Um conceito Super difícil Da gente entender Mas não é difícil Não Tá bom Ó Zona de desenvolvimento Proximal É esse espaço Entre as duas coisas E as duas coisas São o que O que eu sei fazer Sozinho Que é a minha Zona de desenvolvimento Real E aquela coisa Que eu sei fazer Com ajuda Que é a minha Zona de desenvolvimento Potencial Desenvolvimento potencial Com ajuda Desenvolvimento real Sem ajuda O caminho Entre chegar Sai do Com ajuda E chegar no independente O caminho É a zona De desenvolvimento Proximal Tá E por que Que a gente fala Então que o processo De desenvolvimento Ele é mais lento Que o simples processo De aprendizagem Né Porque o processo De aprendizagem Tá envolvido Aqui No por exemplo Aprender a amarrar O tênis Com a ajuda De um outro adulto Com a ajuda De uma outra criança Né Isso daqui Já é um processo De aprendizagem Né Estar ali Tentando amarrar o tênis E conseguindo amarrar o tênis Com o apoio De alguém Já sinaliza Uma aprendizagem Tá em curso Né Então isso daqui A aprendizagem Ela acontece de forma Mais ou menos rápida Só que o desenvolvimento Ele só se dá Quando você saiu Dessa ponta Que é o fazer com ajuda E chegar lá No outro extremo Né Que é o fazer De forma autônoma De forma independente Né Por isso O desenvolvimento É algo que demora Um pouco mais Né O desenvolvimento Ele é mais lento Do que o simples processo De aprendizagem Né Que é o que começa A acontecer aqui No comecinho do caminho Né Da zona de desenvolvimento Procimal Tá bom A gente vai voltar A falar sobre Sobre esse conceito Quando a gente fizer As leituras Né Do texto de Vigodes Que daqui a 15 dias Tá bom Então vocês não precisam Se desesperar Por enquanto Tá bom É Tô fazendo essa introdução Mais pra quando vocês Chegarem nas leituras Vocês Ah Eu já ouvi falar Sobre esse termo Não lembro bem o que era Ah Mas era um negócio Mais ou menos assim Assado Tá bom É mais pra vocês Irem Começando a se familiar Com essas Enfim Com esses conceitos Aí da teoria Né Mas só Só frisando mais um pouquinho Aqui né Então fazendo um Resumão disso tudo Né A zona Ou perdão O nível de desenvolvimento De uma criança Né Ou seja Ah Meu aluno está Num nível de desenvolvimento Assim Num nível de desenvolvimento Assado Né Esse nível de desenvolvimento Da criança Ele é definido Pelo que a criança Que ela já sabe fazer De forma autônoma Mas também Pra aquilo Que ela está Em processo De conseguir fazer De forma autônoma Né Ou seja O desenvolvimento Ele não se dá Só por Saberes que já foram Consolidados Que já estão Bem adquiridos Bem fundamentados Né Pra ele A gente precisa considerar Também esse processo Né De se chegar A autonomia Né Ele que também Determina ali O nível de desenvolvimento Ou melhor Ele também deve ser Considerado Quando a gente Avalia O desenvolvimento De uma criança Né Vamos ver Na sequência Um vídeo Né Da autora Do texto Que a gente vai Estar lendo Nos próximos dias Né Que é A Marta Cole Ela própria Vai estar falando Nesse vídeo E esse vídeo Vai estar trazendo Uma espécie De um resumão Da teoria Do Vygotsky Que eu acho Que vai ajudar Muito vocês Quando vocês Chegarem no momento De fazer a leitura Do texto A conseguirem Ter uma compreensão Mais fluida A não terem Tanta dificuldade Na hora de entender O texto Então bora lá Ver o vídeo Eu vou fazer Naquele esquema Super chato De ir pausando No meio De ficar interrompendo Vocês Mas eu acho Que vai dinamizando A nossa discussão E a gente vai conseguindo Relacionar um pouco melhor Os nossos assuntos Então bora lá Para o vídeo Na área de psicologia Da educação O Piaget tem sido A nossa principal referência Historicamente Então o aparecimento Do Vygotsky Trouxe uma outra alternativa E o Piaget não é um autor Que se preocupe Particularmente com a escola Com o professor Com a intervenção pedagógica Isso é fato Piaget de fato Nunca estudou Nunca propôs Uma aplicação Das suas ideias A sala de aula O aparecimento do Vygotsky Atrai os educadores Porque é um autor Que fala da escola Fala do professor E valoriza a ação pedagógica E a intervenção É um autor É um autor que valoriza muito A escola Valoriza muito O professor A intervenção pedagógica O papel desse educador Na formação do sujeito Quer dizer O sujeito que passa pela escola Tem na escola Uma instituição fundamental Para a sua definição Para o seu funcionamento psíquico Nasci em 1896 Na Bielaruz País que fez parte Da extinta União Soviética E morri em 1934 De tuberculose Aos 37 anos Eu era membro de uma família Com uma situação econômica Bastante confortável E uma das mais cultas da cidade Formei-me em direito Trabalhei como professor E pesquisador Nas áreas de psicologia Pedagogia Filosofia Literatura Deficiência física E mental Com Leontiev E Lúria Formei um grupo De jovens intelectuais Da Rússia Pós-revolução Que buscavam Uma nova psicologia Embora minha produção Não tenha sido Um sistema explicativo completo Ela foi vasta Escrevi cerca de 200 Trabalhos científicos Que foram pontos de partida Para inúmeros projetos De pesquisas posteriores Os temas dessas publicações Vão desde a neuropsicologia Até a crítica literária Passando por deficiência Linguagem Psicologia E educação Uma forma muito interessante Da gente entrar Na concepção do Vygotsky Sobre desenvolvimento É uma questão Que ele chamou De planos genéticos De desenvolvimento Que é uma ideia De que assim O mundo psíquico O funcionamento psicológico Não está pronto previamente Quer dizer Não é inato Não nasce com as pessoas Mas também Não é recebido Pelas pessoas Como um pacote pronto Do meio ambiente Então o Vygotsky É um autor Como outros Por exemplo Piaget e Valon Que é um autor Chamado interacionista Porque ele leva em conta Coisas que vem De dentro do sujeito E coisas que vem Do ambiente e tal Mas a postulação Interacionista do Vygotsky Ganha vida Se a gente prestar atenção Nesta questão Dos planos genéticos Que ele postula Porque ele fala Em quatro Entradas De desenvolvimento Que juntas Caracterizariam O funcionamento Psicológico Do ser humano Então uma É a filogênese Que é a história Da espécie humana Outra é a ontogênese Que é a história Do indivíduo Da espécie Outra é a sociogênese Que é a história Cultural Do meio cultural Onde o sujeito Está inserido E outra é a microgênese Que é um aspecto Mais microscópico Do desenvolvimento A filogênese A filogênese Diz respeito A história De uma espécie Animal Todas as espécies Animais Têm uma história Própria E essa história Da espécie Define limites E possibilidades De funcionamento Psicológico Então tem coisas Que a gente é capaz De fazer Tem coisas Que a gente não É capaz De fazer Então por exemplo A gente é bípede Tem as mãos Portanto liberadas Para outros tipos De atividades Tem uma determinada Conformação da mão Que permite movimentos finos Em pinça Por exemplo Que é uma coisa Particular da espécie humana E muito importante Tem a visão Por dois olhos Que é a visão binocular Então tem uma série De características Do corpo humano Do organismo Que vão servir De fundamento Para o funcionamento Psicológico depois E tem coisas Como eu falei Que a gente faz E tem coisas Que a gente não faz A gente anda Mas não voa Por exemplo E uma das características Muito importantes Da espécie animal Humana É a plasticidade Do cérebro A gente tem um cérebro Que é extremamente flexível Ele se adapta A muitas circunstâncias Diferentes E isso está ligado Ao fato de que A nossa espécie É a que É menos pronta Ao nascer Quer dizer O membro da espécie humana É aquele que é menos pronto Ao nascer Então porque a gente Tem uma parte Do desenvolvimento Tão em aberto É que também A gente tem um cérebro Tão flexível Porque dependendo Do que o ambiente fornecer O cérebro vai se adaptando E vai funcionando De um determinado jeito Então só recapitulando Ela está explicando Para a gente O posicionamento Epistemológico Que a gente fala Do Vygotsky Ou seja Como que ele acredita Que as pessoas aprendem Como que ele acredita Que as pessoas se desenvolvem Elas não se desenvolvem Só por pressão De um meio E ao mesmo tempo Também não é só Em função daquelas coisas Que elas trazem Dentro de si Tudo bem Todo mundo sempre traz Algo consigo Que é isso que ela falou Por exemplo Todas as espécies Trazem possibilidades Por exemplo A gente enquanto homem Tem possibilidade de andar Mas não tem possibilidade De voar Ou seja A gente nasceu Com essa capacidade de andar E não de voar Por exemplo Mas ao mesmo tempo Isso vai ser desenvolvido Vai ser atualizado À medida que a gente Vai entrando em contato Com o meio Então não é nem 8 Nem 80 Mas basicamente O que ela está querendo Explicar para a gente Mas ela vai continuar Essa explicação agora Usando outros exemplos Primeiro a gente pensou Enquanto espécie humana Agora vamos pensar Um pouco mais nos indivíduos O segundo plano genético De que Vigeltsky fala É o chamado ontogênese Que significa O desenvolvimento do ser Quer dizer De um indivíduo De uma determinada espécie Então em cada espécie O ser O membro individual Daquela espécie Tem um caminho De desenvolvimento Então nasce Se desenvolve Se reproduz Morre e tal Num determinado ritmo De desenvolvimento Numa certa sequência E tal E este plano genético Da ontogênese Está muito fortemente Ligado ao da filogênese Porque os dois são De natureza muito biológica Dizem respeito a A pertinência Do homem À espécie A gente é membro De uma determinada espécie E Por ser membro Dessa determinada espécie Passa por um percurso De desenvolvimento Que é um certo percurso E não outro Então aí entra Por exemplo A criança Nasce E só fica na posição Deitada Depois ela aprende A sentar Depois engatinhar Depois andar Por exemplo Nessa sequência E assim por diante Tem várias coisas Que são determinadas Pela passagem Daquele indivíduo Da espécie Por uma certa sequência De desenvolvimento Ou seja Ela acabou de dar Mais uma explicação Para a gente Por que Que Vigotes Que tem uma posição Interacionista Porque ele também Observou que No desenvolvimento Dos sujeitos Dos indivíduos A gente sempre Segue uma ordem Ou seja A criança pequena Não nasce Sabendo fazer Um monte de coisa Ela vai se atualizando Ela vai se aprimorando Se desenvolvendo À medida que ela cresce Ou seja Ninguém nasce Muito pré-programado O terceiro plano genético Postulado pelo Vigotes Que é o chamado Sociogenes Ou História Cultural Que é assim A história da cultura Onde o sujeito Está inserido Mas não a história No sentido A história do Brasil A história do mundo ocidental Mas mais As formas de funcionamento Cultural Que interferem No funcionamento Psicológico Ou que definem De certa forma O funcionamento psicológico Então Essa questão Da significação Pela cultura Tem dois aspectos Uma que A cultura Funciona como Um alargador Das potencialidades Humanas Como eu tinha falado Por exemplo O homem anda Mas não voa Agora voa Porque criou o avião E um outro aspecto Da história cultural É como Cada cultura Organiza o desenvolvimento De um jeito diferente Então a passagem Pelas fases Do desenvolvimento É Relida Também Ou lida E relida Pelas diferentes Culturas De formas diferentes Quanto a isso Um exemplo bem importante É o da adolescência A puberdade É um fenômeno biológico Todos os seres humanos Passam pela puberdade Amadurecem sexualmente Aparecem caracteres Sexuais secundários Possibilita a reprodução Etc Mas a puberdade É compreendida Historicamente De formas diferentes Em cada cultura Então o conceito Então o conceito de adolescência É um conceito cultural Embora esteja assentado Sobre um conceito biológico Que é a puberdade Na nossa cultura Por exemplo Cada vez mais A adolescência É um período Bastante estendido Hoje ela é muito mais Estendida Do que ela era Trinta anos atrás Hoje talvez É uma menina De nove anos Esteve já preocupada Em se arrumar Em ter namorado E não sei o que E ela pode morar Com os pais Até os trinta anos E ter uma relação De filha De adolescente Outro exemplo interessante É o da A terceira idade Como categoria Que a nossa cultura criou Há muito pouco tempo Quer dizer A gente sempre teve O velho Sempre teve o idoso Mas a categoria Terceira idade Como uma categoria Que tem produtos De mercado especiais Para ela Tem atividades especiais Tem instituições Que cuidam disso E tal E que é consumido Assim É uma categoria Claramente cultural Ela não diz respeito Ao envelhecimento Do corpo da pessoa Ela diz respeito Ao modo como a cultura Olha o idoso Então mais uma vez Mais uma explicação Do porquê Ele é interacionista Por que Vigotes Que não acha Que a gente nasce Simplesmente já sabendo As coisas Porque muito do que A gente é É determinado socialmente É a nossa história Como ela falava Ali no final É o modo como A nossa sociedade Veio se constituindo Que faz também A gente ser O que a gente é Hoje Por exemplo Alguém de 30 anos Que ainda mora Com a mãe Ainda ser visto Como uma espécie De adolescente Então é a nossa sociedade Mas também Não deixa de ser Aquelas coisas que acontecem Do ponto de vista orgânico De forma mais ou menos Espontânea Então repara A gente sempre está Querendo defender aqui Usando argumentos diferentes Mas a grande defesa é Por que Vigotes Que não acredita Que é o meio sozinho Ou o indivíduo sozinho Que já nasceu Com um monte de coisa Que vai provocar o desenvolvimento Por que ele não é 8 ou 80? Por que ele acredita Que é na interação Dessas duas coisas Que o sujeito se constrói Ele se constrói A si mesmo São todos argumentos Nesse sentido A microgênese Diz respeito Ao fato de que Cada fenômeno psicológico Tem sua própria história também Por isso que é micro No sentido Não necessariamente pequeno Mas com foco bem definido Então ao invés de a gente pensar A história do Brasil A história das famílias De classe média em São Paulo Uma coisa maior A micro é assim Entre saber uma coisa E não saber Por exemplo Primeiro uma criança Não sabe amarrar sapato Depois de um tempo Ela sabe amarrar sapato Entre não saber E saber algo aconteceu E um tempo passou Então eu posso Interessado em compreender O desenvolvimento Olhar de uma forma micro Para esse fenômeno Para a história desse fenômeno Então como a criança Aprender a amarrar sapato É a microgênese Do aprender a amarrar sapato O que é bem interessante A respeito da microgênese É que eu diria Que ela é A porta aberta Dentro da teoria Para o não determinismo Porque a filogênese E a ontogênese De certa forma Carregam um certo Determinismo biológico Quer dizer O sujeito está Atrelado Às possibilidades Da sua espécie Do seu momento De desenvolvimento Como ser Daquela espécie E tal Na sociogênese Tem uma certa Tinta determinista Em termos culturais Quer dizer A cultura está Definindo por onde Você pode Se desenvolver Está dando também Limites e possibilidades Históricos De desenvolvimento E a microgênese Faz a gente olhar Para o fato De que Como cada Pequeno fenômeno Tem a sua história E como ninguém Tem uma história Igual ao do outro É aí que vai Aparecer A construção Da singularidade De cada pessoa E da heterogeneidade Entre os seres humanos Quer dizer Você não encontra Duas histórias iguais Mesmo coisas Que podem parecer Tão parecidas Resultam diferentes Então Você tem duas crianças Na sala de aula As duas têm sete anos As duas vêm de família De classe média As duas têm pai Sei lá Com cursos De ensino médio As duas estão Naquela escola Naquela sala Moram naquele bairro Tudo tão parecido E as crianças Não são iguais Porque elas têm Experiências diferentes Uma tem mais irmãos Outra tem menos irmãos Uma assiste muita televisão Outra não assiste Uma foi para a pré escola Outra não foi Quer dizer Tem fatos na história De cada um Que vão definir A singularidade A cada momento Da vida do sujeito Não vou comentar de novo Vamos direto Para uma das coisas fundamentais A invenção E o uso dos signos Como meios auxiliares Para solucionar Um dado problema psicológico Tais como Lembrar Comparar Relatar Escolher É análoga A invenção E o uso de instrumentos Só que agora No campo psicológico A ideia de mediação É a ideia mesmo De intermediação De ter uma coisa Interposta Entre uma coisa e outra E no caso do ser humano A ideia básica Do Vigós Que é que a relação Do homem com o mundo Não é uma relação direta Mas é uma relação mediada A mediação pode ser feita Através de instrumentos E de signos A mediação por instrumentos É o fato de que A gente se relaciona Com as coisas do mundo Usando ferramentas Ou instrumentos intermediários Então por exemplo Eu vou cortar um pão Eu uso uma faca Para cortar o pão Claro eu posso também Arrebentar com a mão Mas eu uso uma faca Para cortar o pão Ou eu vou cortar uma árvore Eu uso um machado Uma motosserra Então esses instrumentos Da tecnologia Estão fazendo uma mediação Entre a minha ação Concreta sobre o mundo E o mundo Os signos São Formas posteriores Só parando um pouquinho aqui Essa questão Esse conceito de mediação Ele é um conceito também Bem importante Aqui dentro da teoria Do Vygotsky Vygotsky vai inclusive dizer Que uma das coisas Eu já estava pincelando isso Mas uma das coisas Que nos diferencia Dos animais É que A nossa forma de mediação Com o mundo Ela é um pouquinho diferente Da forma de mediação Que os animais usam Ou seja Todos nós Quando nos relacionamos Com o mundo A gente sempre se relaciona De forma mediada Ou seja Entre eu E o mundo Tem uma outra coisa Que é isso que a Marta Está falando Ou seja Tem alguma coisa No meio Por isso a gente fala Em mediação Entre eu E a realidade E essa coisa Que fica ali no meio Pode ser um instrumento Uma colher Que eu uso para comer Ou você sabe O que ela está dando Uma machadinha Que eu uso para cortar Uma faca Que eu uso para cortar A gente usa Vários instrumentos Ao longo da nossa vida Ou do nosso dia a dia Para fazer coisas cotidianas E usar instrumentos É uma coisa muito humana Existem instrumentos Que só o ser humano Consegue construir Por exemplo Uma motosserra Não tem animal Que seja capaz De ter feitos De engenharia Para construir Uma motosserra Então existem instrumentos Que só o homem É capaz de construir Mas usar instrumentos Não é uma exclusividade Nossa Porque os animais Também usam Instrumentos Às vezes Não é raro Não é raro a gente ver Por exemplo Um passarinho Que não consegue Quebrar algo Com o bico Jogar uma pedra Sobre aquela coisa Para tentar quebrar Sei lá Uma noz Uma coisa assim Para conseguir o alimento Que está dentro Então os animais Também usam Certas formas de instrumento Mas tem um tipo De instrumento Que é esse que ela vai falar Na sequência Que só a gente usa Tipo de instrumento Entre aspas Ou melhor Tem um tipo de mediador Entre a gente E a realidade Que só a gente Ser humano usa Bora escutar Qual é esse Teores de mediação Que faz uma mediação De natureza semiótica Que a gente chama Simbólica Que faz uma interposição Entre o sujeito E o objeto De conhecimento Por exemplo Entre o sujeito humano O psiquismo Eu, o mundo O eu e o objeto O eu e o mundo De uma forma Que não é concreta Como a gente faz Com os instrumentos Mas é de uma forma Simbólica Então Tem uma primeira forma De signos Que ainda é Que ainda tem Uma existência concreta Por exemplo Banheiro feminino Masculino Nas portas Só antes da gente Avançar Então o que é Essa outra forma De mediação Entre eu e o mundo O que é Essa outra coisa Que se interpõe Ali nas relações Que eu faço Com o mundo É o signo É isso que ela está falando É a representação É aquela coisa Que toma o lugar Dessas coisas Que existem no mundo Como por exemplo A palavra O desenho E etc E agora ela vai dar Para a gente Alguns exemplos De signo De representação O primeiro Que ela vai colocar ali É esse tipo De representação Esse tipo de signo Que ainda tem Que ainda guarda Uma semelhança Uma semelhança com a realidade Então que nesse sentido Ainda é de certa forma Muito concreto Que é por exemplo O desenho A plaquinha ali Do banheiro De sanitários Um chapéuzinho Para homem Um guarda-chuvinha Para mulher Isso é um signo Quer dizer Uma coisa que representa A ideia de feminino E masculino E todo mundo Compartilha Dessa representação Quer dizer Os usuários Do sistema Sabem que aquilo Quer dizer homem Aquilo quer dizer mulher E acertam A informação Tomam posse Da informação De uma forma Adequada O fato de eu Trocar o anel de dedo Para lembrar Que eu tenho que Telefonar para alguém Por exemplo Não é o próprio Ato de telefonar Não está ligado Diretamente ao ato De telefonar É uma informação De natureza simbólica Que está interposta Entre a intenção De fazer alguma coisa E a própria ação Então ainda é concreto Ainda está visível Por outros Está marcado No mundo Fora de mim Mas não é De natureza instrumental É de natureza simbólica No sentido de que Não age direto Concretamente sobre as coisas Mas age num plano simbólico Bom E um outro plano Em que aparecem os signos É o plano Totalmente simbólico Mesmo internalizado As coisas são postas Para dentro do sistema Psicológico da gente E funcionam como Mediadores Semióticos Ou simbólicos Dentro do nosso sistema Psicológico Então Para isso Aparece uma Característica Que é tipicamente humana Que é a possibilidade De representação mental A possibilidade De transitar Por um mundo Que é só simbólico Então por exemplo Eu vou me relacionar Com Quando eu encontro Pela frente Um objeto qualquer Por exemplo Uma mesa Quando eu vejo Aquela mesa Eu não estou me relacionando Com ela De uma forma Não mediada Direta Então eu só Sinto ela Perceptualmente Por exemplo Eu dou uma trombada Na mesa Eu encosto nela E sinto que ela tem Uma aresta pontuda Eu apoio coisas sobre ela Fisicamente só Eu olho para aquele objeto E vejo mesa Imediatamente Ela me remete A uma coisa De natureza simbólica Que está dentro Da minha cabeça Já Que é o conceito De mesa A ideia De mesa A palavra Mesa A imagem Mesa Daí depende De como a gente Vai compreender Essa forma De representação Na mente Mas seja qual For a forma Tem uma representação Das coisas do mundo Que está dentro De mim Que não são O próprio mundo São representações Do mundo E isso é uma coisa Tipicamente humana Exclusivamente humana Que permite o trânsito Do ser humano Por dimensões Do simbólico Eu posso transitar Entre dimensões De tempo Eu posso pensar Em coisas que já Aconteceram Posso antecipar Coisas futuras Posso pensar em coisas Que estão em outro espaço Tudo por meio Do trânsito simbólico Desses mediadores Que fazem a intermediação Entre a minha pessoa E o mundo Então só recapitulando Aqui o que ela disse Tem uma coisa Que é muito humana Que é a gente Não usar só ferramentas Para se relacionar Com o mundo A nossa única forma De mediação Não é as ferramentas Mas é também os signos As formas de representação Algumas dessas Podem ter relação Com o concreto Como por exemplo Os desenhos Ali as plaquinhas Na porta do banheiro Mas outras formas De mediação Essas representações Elas podem ser Extremamente internas Não observáveis Não concretas Então é por exemplo A nossa linguagem Interiorizada É quando a gente Fala com a gente mesmo Por exemplo Antes de fazer alguma coisa Ou quando a gente Organiza as nossas Próprias ações Tipo Eu vou ficar parando Esse vídeo aqui Quando ele falar sobre isso Quando eu organizo O que eu vou fazer A partir de uma conversa Comigo mesma De uma conversa Que é interna E essa conversa Ela se usa Nada mais Nada menos Do que de palavras E palavras São representação São uma forma De mediação Entre eu e o mundo Então basicamente Ela está falando Tudo isso para eu dizer Que para Vigotes A gente não se relaciona De forma direta Com o mundo A gente se relaciona De forma sempre mediada E a linguagem É uma das formas Mais característicamente Humanas De se fazer Essa mediação Entre o eu E o mundo O ato de pôr o dedo Na chama da vela E sentir dor É um ato De relação direta Com o mundo Não mediada Porque é O fogo Meu dedo Eu põe o dedo no fogo Queima Pronto É não mediado Numa segunda vez Numa próxima Experiência A criança pode Ver a vela Chegar com o dedo perto E tirar Antes de queimar Só por sentir o calor E ela vai estar sendo Então a ação dela Vai estar sendo Mediada Pela lembrança Da experiência passada Com a dor Ou pela lembrança Da mera visão Da vela Ou quando ela começar A sentir o calor Ela vai lembrar da dor E tal E tira Então na primeira vez É uma relação direta Vela Criança Na segunda vez É uma relação mediada Mediada pela Experiência anterior A mãe que chega e fala Não põe a mão na vela Porque queima E a criança não põe Obedecendo a mãe Ela tem uma ação Uma relação mediada Entre ela e a chama da vela Mas não foi mediada Pela própria experiência Pela dor Sentida efetivamente Mas pela informação Que ela recebeu De uma outra pessoa Isso é uma coisa Que em termos educacionais É extremamente importante Quer dizer Grande parte da ação Do homem no mundo É mediada Pela experiência dos outros A gente não precisa Viver tudo de primeira mão Isso é essencial Para os processos De crescimento histórico De desenvolvimento histórico Senão cada ser humano Estaria começando Tudo do zero Olha que bonito Basicamente Por que que Vigotes Que entra em toda essa teoria É para dizer Que a gente Enquanto espécie Enquanto ser humano A gente consegue fazer coisas Que outros animais Não conseguem Por quê? Porque a gente consegue Aprender usando esse mediador Usando a linguagem A gente consegue aprender Ouvindo o que os outros Nos falam Ou seja Usando a linguagem Que é uma coisa Que é uma coisa Que por exemplo Os animais não fazem Os animais Não se falam Entre si Eles não se comunicam Eles não comunicam Aprendizagens A partir A princípio Que a gente acredita Eles não comunicam Aprendizagens Uns aos outros Como a gente comunica Oh filho Não bota a mão na vela Porque você vai se queimar Isso é uma exclusividade humana Essa capacidade De aprender Por meio Do que o outro Te fala Os animais Basicamente Como é que eles aprendem É indo lá e fazendo E a gente Ser humano Certamente Aprenderia Saberia Muito pouco Se a gente tivesse Que fazer tudo O que vários Outros seres humanos Antes da gente Já fizeram É muito melhor A gente ter alguém Que nos fale O que os outros Já fizeram Para que a gente Consiga Aí Partindo do que já foi feito Fazer as nossas Próprias experiências É assim que a humanidade Avança no seu próprio Conhecimento É assim que a gente Conseguiu Enquanto espécie Voar Por exemplo Que é algo Que a gente Não faria naturalmente Se não fosse As aprendizagens Que a gente Foi construindo Aí ao longo De anos E anos E anos Enquanto espécie Humana Na ausência De um sistema De signos Linguísticos Ou não Somente O tipo De comunicação Mais primitivo E limitado Torna-se possível Um ganso Um ganso amedrontado Pressentindo Subitamente Algum perigo Ao alertar O bando inteiro Com seus gritos Não está Informando aos outros Aquilo que viu Mas antes Contagiando-os Com seu medo São construídos Culturalmente Não é que o sujeito Inventa signos Por si próprio Ele desenvolve A capacidade De representação Simbólica Inserido Numa cultura Que fornece Para ele Material Para ele Desenvolver Esse campo Do simbólico E o principal Lugar cultural Onde isso acontece É na língua Todos os grupos Humanos Têm uma língua E a língua É o principal Instrumento De representação Simbólica De que os seres Humanos Dispõem Aqui é importante A gente fazer Uma digressão Porque a gente Geralmente fala Em linguagem Na verdade Quando a gente Fala em linguagem No pensamento Do Vigós Que nas relações Pensamento E linguagem O termo melhor Na verdade Seria língua Porque não é De qualquer linguagem Que ele está falando Não é Por exemplo A linguagem da dança A linguagem dos gestos A linguagem facial Mas é a língua mesmo A fala O discurso Como todos os grupos Humanos Têm uma língua Esta língua É um objeto De atenção primordial Do Vigós E vai ser muito importante Para ele Para pensar O desenvolvimento Do pensamento E tal Ele trabalha Com duas funções Básicas da linguagem A primeira função É a função De comunicação As pessoas Primeiramente Desenvolveram A língua Para se comunicar Para resolver Problemas de comunicação Esse aspecto Da língua Já está presente Nos animais Os animais Também se comunicam Por algum tipo De linguagem Que é gestual Ou sonora Também Língua dele É chorar Ou de linguagem É chorar E isso tem uma função Comunicativa Ele não tem uma Pretensão De transmissão De uma informação Muito precisa Muito amarrada Muito conceitual Nem seria possível Uma segunda função Da linguagem Que vai aparecer Mais tarde No desenvolvimento É o que o Vigós Que chama De pensamento Generalizante Que é onde A língua Encaixa Com o pensamento Quer dizer É nesta segunda função Que a relação Pensamento Linguagem É muito forte Que é Assim O fato De que O uso Da linguagem Implica Uma compreensão Generalizada Do mundo Quer dizer Ao nomear Alguma coisa Eu estou realizando Um ato De classificação Ao chamar Um cachorro De cachorro Eu estou Colocando Aquele cachorro Numa classe De objetos Do mundo Que são Agrupáveis Com ele Quer dizer Todos os cachorros Seriam colocáveis Naquela mesma categoria Para a qual Eu posso usar O rótulo Cachorro E ao mesmo tempo Eu estou distinguindo Essa categoria De todas as outras O cachorro Não é um gato Não é uma girafa Não é um sapato Não é uma cadeira Então se eu tiver Uma palavra Ela já serve Para eu classificar O mundo Em duas grandes categorias Se eu tenho Se eu tenho a palavra Copo Eu tenho já Tudo que é copo E tudo que é não copo Então o ato De nomear É um ato De classificar Isso é uma coisa Extremamente importante Porque é o O grande salto Qualitativo Na forma de relação Do homem com o mundo Que é A gente é capaz De abstrair De generalizar De classificar E tal E isto é possível Porque a gente Dispõe o sistema Simbólico Articulado Compartilhado Organizado por regras E tal como a língua Que nenhuma outra Espécie animal Tem Então ó Talvez vocês Estejam incomodados Nesse ponto do vídeo Mas como assim Só o homem Tem linguagem O homem Sozinho É o único Que tem Um determinado Tipo de linguagem Essa linguagem Que é capaz De comunicar Conteúdos mais específicos Os animais Têm De certo modo Essa capacidade De comunicação Eles têm De certo modo Uma linguagem Ah professora Os golfinhos Se comunicam Eles sabem Para onde Eles têm que migrar Se é para o norte Se é para o sul Por conta dos Sei lá Dos barulhinhos Que eles fazem E vai todo mundo Para a mesma direção Porque eles estão Se comunicando Só que é isso Que a Marta Estava explicando Que o vídeo Estava dizendo Para a gente Ela é uma comunicação Ainda muito rudimentar Ela é uma comunicação Que ela transmite Uma informação Mas por contágio Como por exemplo O ganso Que comunica Para os outros Gansos Fujam Fujam Simplesmente dando Um berro Desesperado Em você Aí também Quando houve um berro Desesperado O que você faz? Você também fica Desesperado Porque aquilo Te contagia Mas o berro Em si Não está te dizendo Qual é o motivo Do desespero Ele não te diz Corra porque um cachorro Vem vindo Ele não te diz Sai de casa correndo Porque está tudo Pegando fogo Ele não te diz Entrou um ladrão Em casa Não te diz nada Ele só te contagia O que ele comunica Nesse caso aqui É simplesmente Um contágio De um sentimento De uma expressão De uma ideia Muito geral Não é uma linguagem Refinada No sentido de Conseguir comunicar Uma ideia Mais específica E essa linguagem Mais refinada Só a gente Ser humano tem Por que? Porque a nossa linguagem Ela aqui Pra Vygotsky Ela vai reger O nosso pensamento Ela vai organizar O nosso pensamento Que é uma coisa Que a gente não tem Por exemplo Nos animais O que eu quero dizer com isso? Ela rege Ela organiza O nosso pensamento A linguagem Aqui É que vai Vai conduzir Várias ações mentais Várias 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 Eu chamaria isso De operações Mas Vygotsky Eu chamaria de Várias funções Superiores Quer ver por exemplo Quando Isso que a Marta Tá falando Quando eu simplesmente Uso na minha linguagem A palavra cachorro Isso não é uma Mera linguagem Isso não é uma linguagem Como a que os animais Sabem usar O ato de falar Cachorro Não é só um ato De usar linguagem Mas é um ato De usar pensamento Por que? Pra eu dizer Que aquilo é um cachorro Eu preciso ser capaz De reconhecer Com o meu pensamento Com a minha convenição Com a minha mente Eu preciso ser capaz De reconhecer Características Naquele animal Que o fazem Um cachorro Por exemplo Ter pelo Ter focinho Ter rabo Etc Etc E quando eu reconheço Essas características Eu sou capaz De inseri-las Dentro de uma coisa Que está lá Na minha cabeça Que é A classe Cachorro E eu classifico Aquilo Isso é um cachorro Se eu olho Para um gato Eu automaticamente Tiro o gato Da classe cachorros Por que? Porque ele Sei lá Não tem um focinho Alongado Porque ele mia Por exemplo Ao invés de latir Porque ele é pequeno E etc Ou seja Esse ato De falar cachorro Ele não é um mero ato De linguagem Ele é um ato De pensamento Ao mesmo tempo Ele é um ato Que partiu Da linguagem Mas que provocou Uma organização No meu pensamento E isso Essa relação Linguagem E pensamento Os animais não tem Os animais Só tem a relação Linguagem E contágio Dos outros Pela linguagem Eles não são capazes De articular Linguagem Com atos De pensamento Com funções Psicológicas Superiores Que a gente chama Então isso Basicamente É o que vai nos diferenciar Então ok Se você estava incomodado Mas peraí Os animais Também se comunicam Eles se comunicam Mas no nível Muito rudimentar Essa comunicação Da linguagem Associada com o pensamento É exclusividade Da espécie humana O significado De uma palavra Representa um amálgama Tão estreito Do pensamento E da linguagem Que fica difícil Dizer se se trata De um fenômeno Da fala Ou do pensamento Do ponto de vista Da psicologia O significado De cada palavra É uma generalização Ou um conceito E como as generalizações E os conceitos São atos De pensamento Podemos considerar O significado Como um fenômeno Do pensamento Para o vigótico Isso é um ato De pensamento É um ato De generalização É um ato De classificação É um exercício mental Então A linguagem Nos homens É pensamento É linguagem É tudo muito imbricado É tudo muito unido Que é o que a Marta Vai falar na sequência O pensamento Ao longo do desenvolvimento Psicológico Tanto na história Da espécie Na filogênese Como na história Do próprio indivíduo Na ontogênese Então na filogênese Para começar por ela Primeiro Há linguagem Existe linguagem E existe Pensamento Separados Então existe Linguagem Com aquela função Primeira de comunicação Em todas as espécies Animais Mas vamos pegar Por exemplo Os chimpanzés Que são a espécie Mais próxima Do humano Onde a gente pode Olhar melhor Para coisas Que provavelmente Pertencem à história Humana Olhando os chimpanzés A gente pode imaginar Um pouco Como foi o homem Antes do momento Atual De desenvolvimento Filogenético Então Os chimpanzés Usam linguagem Para se comunicar Ela tem só A função comunicativa Ela tem só Aquela primeira função De intercâmbio social Tem comunicação ali Tem gestos Tem expressões faciais Tem sons E tal Só a linguagem Separada E tem Alguma coisa Que a gente poderia Chamar primórdio De pensamento Já Que é o que é Chamado na psicologia De inteligência prática Os chimpanzés São capazes De resolver problemas No mundo concreto De uma forma Já Que a gente poderia Chamar de inteligente No sentido De que ele atua Sobre o ambiente Ele resolve problemas Ele busca soluções E tal Mas de uma forma Inserida Em um contexto Perceptual Imediato Então ele é capaz Por exemplo Tem esses experimentos Bem conhecidos Na psicologia O chimpanzé É capaz De empilhar Uns caixotes Para alcançar Umas bananas Que ele não alcança Só com o corpo dele Ele é capaz De pegar uma vara E puxar uma fruta Que está fora da jaula Com a ajuda da vara Quer dizer Ele está usando Instrumento Ele está agindo Ativamente Sobre o ambiente Para solucionar um problema Então ele está usando Uma inteligência prática Mas Que é chamada de prática Porque ela não tem Nenhum componente simbólico Então por exemplo O chimpanzé Se ele não tiver A banana e a vara No mesmo campo visual Ele já não resolve o problema Ele não é capaz De imaginar Que ele precisa Para alcançar Daquela banana Ele precisa mais Do que o próprio corpo Então ele vai A busca de uma solução Ele não é capaz De fazer isso Então isso é um indicador De que ele não está Funcionando num plano simbólico Ele está funcionando Num plano só concreto Na criança pequena No bebê pequeno Também aparece isso Quer dizer Aparece a comunicação Com fins de intercâmbio social Através de choro Gestual Outros tipos de sons Expressões faciais E tal E aparece A construção De uma inteligência Prática Similária A do chimpanzé A criança Pré-linguística Antes da aquisição Da linguagem Tem uma ação No mundo Parecida com o que O chimpanzé tem mesmo Ela é capaz De pegar um banquinho Para alcançar um brinquedo Que ela não alcança Sozinha Ela é capaz De procurar uma bola Que caiu Atrás do sofá Ela é capaz De usar uma coisa Para puxar outra Quer dizer Ela age Inteligentemente Vamos dizer No ambiente Resolvendo problemas Usando instrumentos Num plano concreto Sem mediação simbólica Então Só para frisar Ela está dizendo Ah, mas Espera aí Parece que os animais Também tem formas De inteligência Mas espera aí Que isso que a gente Está chamando De inteligência No animal Não é propriamente O que a gente Vai entender Como inteligência Aqui no caso Do ser humano Porque a inteligência Do animal É como a inteligência Do bebezinho Muito pequeno Ela é uma inteligência Prática Por exemplo O chimpanzé Consegue fazer Coisas super inteligentes Como empilhar uma caixa Para chegar em uma coisa Que ele quer Só que ele só consegue Fazer isso Se ele vê as caixas Ali dando sopa Ele não consegue Imaginar Ele não consegue Elaborar Dentro da cabeça dele O que ele pode fazer Hum, eu acho que Eu posso empilhar caixas Ou então Eu posso ir atrás De uma escada Aquela escada Que eu sei Que fica guardada Lá na cozinha Você ser humano É capaz de fazer isso E quando você faz isso Quando você imagina Quando você pensa Nos recursos Você não está usando Só uma inteligência prática Que é a inteligência Do chimpanzé Que é a inteligência Da criança bem pequenininha Você fez o que? Você acabou de Eu falei comigo Em voz alta Mas você acabou De usar linguagem Você acabou de usar Essa forma de mediação Que só você tem Só você ser humano tem Você acabou de usar Essa forma de mediação Com o mundo Que vai te ajudar A resolver seus problemas Com um tipo de inteligência superior Que não é só Essa inteligência prática É um tipo de inteligência Mediada pelo pensamento Mediada pela linguagem Então não é que os animais Sejam burros Mas é que o tipo de inteligência Que eles usam É inclusive o mesmo tipo De inteligência do bebezinho Pequenininho É apenas uma inteligência prática Não é uma inteligência Com linguagem Não é uma inteligência Com esse diálogozinho interno Que a gente faz Com a gente mesmo Então tanto na história Da espécie Como na história Da criança Há um momento Em que existe linguagem Com esta função primeira De intercâmbio social E existe pensamento Ou primórdios de pensamento Que seria essa inteligência prática Num determinado momento Do desenvolvimento Esses dois Essas duas potencialidades Se unem E daí pensamento e linguagem Se atrelam E não se desatrelam mais E vão representar Uma parte substancial Do funcionamento Psicológico humano Então na história Da espécie Isso aconteceu Num determinado momento Do desenvolvimento Da espécie Que na verdade Significa o ingresso Da espécie humana Na espécie humana Propriamente Quer dizer No momento que nasce A espécie humana Que é um momento Claro que espalhado Ao longo de milhares De anos Mas o homem Passa a ser capaz De se comunicar Pela linguagem Como um sistema Articulado E tal E a inteligência dele Então passa a ser Uma inteligência Abstrata Ele pode funcionar Em planos simbólicos Como a gente estava Falando antes Ele passa a ser capaz De circular por Momentos e espaços Ausentes do espaço Atual Perceptual presente Ele pode ser capaz De imaginar Inventar Criar Recuperar Coisas que aconteceram No passado E tal Então ele tem Uma inteligência Ele passa a ter Uma inteligência Um pensamento De natureza simbólica E isso é permitido Pela linguagem Inicialmente Por aquela função Segunda da linguagem Que é a de pensamento Generalizante Mas também Por várias outras Características da linguagem Que a gente pode Imaginar Por exemplo O fato de a gente ter Verbos do presente Passado e futuro Permite que a gente Transite pelo tempo Em termos simbólicos O fato de a gente Ter termos Para negação Permitem que a gente Negue no discurso Que a gente Conceba O não Conceba a negação Conceba a inexistência O zero O nenhum E tal Porque a língua Permite isso Na ausência da língua Seria muito difícil A gente conceber A ausência A presença até sim Mas a ausência Não Só antes da gente seguir Vou retomar Vou na verdade Parar um pouquinho Para falar sobre essa questão Porque isso vai aparecer No texto Que a gente vai ler Sobre o Vygotsky Que não é Desde o começo Do desenvolvimento humano Que a linguagem Se atrela Ao pensamento Que a linguagem Essa conversinha interna Que a gente tem Com a gente mesmo Vai organizar Os nossos pensamentos Isso não está posto Desde o começo Porque o bebezinho Muito pequeno Muito antes De ele conseguir falar Ele já resolve Problemas práticos Ou seja Ele já tem Uma inteligência Que é muito prática Um bebezinho Bem pequenininho Antes de saber falar Já consegue Por exemplo Encaixar Encaixar não Empilhar blocos Por exemplo Aqueles bloquinhos De brinquedo Já é um ato De inteligência É um ato De inteligência Como o do macaco Ali que empilha caixas Para chegar na banana O bebezinho Bem pequenininho Já consegue empilhar Por exemplo Ele já demonstra Ter atos De inteligência Prática Mas ele é um bebezinho Que nem fala Com o passar do tempo Você vê que esse bebezinho Começa a pronunciar Suas primeiras palavrinhas Ali Mamã Papá Mas ele ainda tem Um vocabulário Muito restrito Ele ainda não tem Muito essa noção Por exemplo De classe Tanto que criança Bem pequenininha Às vezes chama Várias mulheres De mamã 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 É a mãe mesmo Mas é a irmã Que ajuda a cuidar É a babá É a avó É uma estranha Que eles veem na rua É comum Esse tipo de coisa Às vezes os bebês Falam desse modo Ou seja Ele é um bebê Que ainda não agrupou Que ainda não fez Essa inter-relação Entre a linguagem Dele E o pensamento Porque ele usa A linguagem De forma Não coordenada Por exemplo Com aquele ato Que a gente Aquele ato mental Que a gente emprega Toda vez que a gente Reconhece a mãe da gente E o que não é A mãe da gente Ou seja Sempre que a gente Classifica mãe Como aquela figura Que te deu a vida As outras São mulheres Você coloca Em outra Em outra categoria E tem mulheres Que são Da classe família Outras que são Da classe estranhos Ou seja Isso já é um ato De pensamento Então o bebezinho Isso que a Marta Estava falando O bebezinho Ele não começa Com linguagem E pensamento Já atrelados Isso é uma coisa Que vai acontecer Um pouquinho mais tarde No desenvolvimento Primeiro O bebê só tem Inteligência prática E uma linguagem Muito rudimentar Que tem uma função Mariamente comunicativa Ela não tem esse papel De organizar o pensamento Essa capacidade De organizar o pensamento Vem um pouquinho depois Do desenvolvimento Da criança Tá bom Isso a gente vai Vai ler melhor Vai discutir um pouquinho melhor No texto da Semana que vem Da semana que vem Não Daqui a 15 dias Estou só adiantando Para vocês Porque daí Quando vocês chegarem No texto Vocês não vão Eita Mas o que está Querendo falar Com essa parte Daí vocês já vão Sentir um pouquinho Mais de facilidade Para entender Toca o barco A preocupação É É o que ele chama Exatamente Esse plano simbólico Do funcionamento Do funcionamento psicológico Com o suporte da língua Mas ele está lá dentro De mim Então eu não Eu não preciso falar alto É como se o meu pensamento Acontecesse em grande medida Apoiado nas palavras Nos conceitos Certamente Mas eu não preciso externalizar isso Ele funciona dentro Da minha cabeça Então eu penso sozinho Com o suporte das palavras Com o modo de pensar Da minha língua Com as possibilidades De trânsito Pelo mundo do simbólico Que a língua me dá E tal Mas tudo isso Dentro da minha cabeça Então as coisas Começam do lado de fora E acabam internalizadas E o Vygotsky propõe Que entre uma coisa e outra Entre o que acontece lá fora E o que acontece dentro Ocorre um momento Do desenvolvimento Que é a chamada Fala egocêntrica Que é, quem tem contato Com criança sabe disso A criança por volta De 3, 4 anos Fala sozinha Ela fala alto Mas ela está falando Para ela mesma Ela não precisa De um interlocutor Ela pode estar sozinha No ambiente Ela fala também Este fenômeno Foi identificado pelo Piaget E o Vygotsky Se apropria da ideia Do Piaget Para discutir essa ideia Mas eles usam Com concepções Bem diferentes Justamente porque O Vygotsky está trabalhando As coisas de fora Para dentro E o Piaget De dentro para fora Então para o Piaget Existe fala egocêntrica Mas ela é um indicador De que o desenvolvimento Está saindo de dentro Do sujeito E indo para fora E no Vygotsky É exatamente o oposto A existência da fala egocêntrica Indica que a fala Está sendo posta para dentro Aquela comunicação Que era entre as pessoas Vai estar sendo internalizada Pelo sujeito Para se tornar Um instrumento dele Interno Então essa fala egocêntrica É esse falar sozinho Da criança Então é como se ela estivesse Usando um formato Ainda socializado Da língua Que é falar alto Mas com uma função Já do discurso interior Que é a fala para mim Então é a criança Quando ela está Fazendo uma tarefa Dizer por exemplo Agora eu vou pegar O lápis azul Não tem o azul Então vou pintar de preto mesmo Então não sei o que Eu vou pegar um brinquedo Mas eu não alcanço Eu preciso de um banquinho Então ela vai procurar o banquinho Então ela fica É como se ela ficasse Falando para ela mesmo Explicitando para ela mesmo Passos de raciocínio Necessidades na sequência De solução de problema E tal A linguagem egocêntrica Aparece muito mais Quando a criança está posta Em situação de dificuldade Cognitiva Então ela O que evidencia O fato de que a linguagem É um instrumento de pensamento Então ela está se Usando como suporte mesmo Ela usa a língua Para ajudar ela a resolver um problema As relações entre desenvolvimento E aprendizagem São um aspecto bem importante Da teoria do Vygotsky Porque ele trabalha muito Nesta área de psicologia Ligada à educação E tal E por causa de uma Postulado básico Da teoria dele Que é o fato de que Desenvolvimento se daria De fora para dentro Desenvolvimento humano Por causa da importância Da cultura Por causa da importância Da imersão do sujeito Num mundo humano Em volta dele E tal A ideia de que Desenvolvimento se dá De fora para dentro É tão importante para ele E portanto A aprendizagem aparece Como uma coisa Extremamente importante Na definição dos rumos Do desenvolvimento Então para o Vygotsky A aprendizagem É que promove o desenvolvimento Porque o sujeito aprende Porque ele faz coisas no mundo Que fazem com que ele aprenda É que ele se desenvolve Então é como se a aprendizagem Puxasse o desenvolvimento do sujeito E isso também está atrelado A ideia de que o caminho Do desenvolvimento Está em aberto Como a cultura Em grande medida Vai definir por onde o sujeito vai E também A especificidade de cada sujeito Vai ser definida Na sua interface com o mundo Nas suas experiências de aprendizagem Nos seus procedimentos microgenéticos Como a gente viu anteriormente Então o fato de aprender É que vai definir Por onde o desenvolvimento vai se dar É interessante a gente pensar Essa ideia Só para dar uma pausada aqui Porque isso é muito importante Essa ideia também vai voltar No texto que vocês vão ler E ela é uma ideia Muito central na teoria A gente já falou sobre ela aqui Mas eu vou repetir mais uma vez A ideia aqui é A aprendizagem que puxa o desenvolvimento Ou também se vocês quiserem A ideia de A aprendizagem é que vai fazer O desenvolvimento acontecer Porque Para Vygotsky A aprendizagem é isso Que a gente constrói Com os nossos pares A aprendizagem Por exemplo Quando eu estou aqui Ensinando alguma coisa Para vocês Vocês estão aprendendo de mim A partir dessas coisas Que eu estou falando Ou a partir daquelas coisas Que os nossos pais nos falaram Os nossos colegas Às vezes nos falam A partir até mesmo Das coisas que a gente lê Nos livros Etc, etc Então a aprendizagem É aquilo que o sujeito constrói Quando ele se relaciona Com o meio Com as pessoas Com os objetos Com os livros Por exemplo A aprendizagem é isso Que a gente constrói Quando a gente se relaciona Com o meio E é essa relação Com o meio São essas aprendizagens Que vão nos levar A um desenvolvimento Que vai levar O nosso corpo O nosso pensamento As nossas estruturas superiores Que vai levar Elas a se desenvolverem A se transformarem Então eu preciso primeiro Aprender Para depois eu me desenvolver É basicamente essa ideia Ou seja Primeiro eu preciso Me relacionar Com o meio Aprender a partir Desse meio Para depois eu conseguir Me desenvolver Por isso A aprendizagem é uma coisa Que acontece de forma Mais rápida Porque é a primeira coisa Que a gente faz E depois De forma um pouquinho Mais lenta É que se consolida O meu desenvolvimento Mas a aprendizagem É isso que a gente Está fazendo o tempo todo Aqui Quando a gente se relaciona Com os outros Quando a gente Ouve algo de alguém Nossa, isso eu não sabia Agora eu estou sabendo Isso é uma aprendizagem Sempre construída Ali na relação Com o meio E que é mais lenta Do que o desenvolvimento Sabe que esse é um ponto Bem forte de contraponto Entre o Vigótico e o Piaget Porque para o Piaget Como o desenvolvimento Se dá de mais De dentro para fora Tem um motor Endógeno De desenvolvimento Que impulsionaria O desenvolvimento psicológico Para o Piaget Esse movimento É o oposto Quer dizer Por desenvolver-se É que o sujeito Pode aprender Então ele aprende Porque ele está Em determinado estágio De desenvolvimento E para o Vigótico É mais o contrário Que ele se desenvolve Porque ele aprende Uma criança cafada E gostei Ela está comparando os tamanhos Ela é maior Outra é menor Coisa que a gente Geralmente faz Sem precisar falar em voz alta Fechei 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 Ela anuncia O que está fazendo Uma atividade interessante De a gente focar Com relação a isso É o brinquedo A brincadeira Ou o jogo simbólico Como é chamado Ou o jogo de papéis Que é a brincadeira De faz de conta E este jogo de papéis Para o Vigótico É muito importante Como um lugar De desenvolvimento Exatamente por causa Dessa relação Entre desenvolvimento De aprendizagem Na brincadeira No jogo de papéis A criança está Ao mesmo tempo Fazendo Transitando pelo mundo Do imaginário Porque ela está Ela é a professora Claro que ela não é Uma professora de verdade Ela está brincando De ser professora Então é imaginário Mas ao mesmo tempo Está regido por regras Se ela vai brincar De escolinha Ela está restrita Pelas regras De funcionamento De uma escola Seja a escola verdadeira Ou a escola imaginária Da criança Mas tem regras Não pode ser qualquer coisa Então a imposição De regras É uma imposição Que vem do funcionamento Da cultura Justamente como Os jogos de papéis Os jogos simbólicos Os jogos de faz de conta Ele é Uma mímica Vamos dizer Das atividades Do mundo adulto Ele traz para dentro Do mundo da criança As regras de funcionamento Do mundo adulto Então é um jeito De realizar uma atividade Tipicamente infantil Que envolve A aprendizagem E promove desenvolvimento É como se a criança Fosse puxada para diante Daquilo que ela é capaz De fazer como criança No momento da brincadeira Então ela se aproxima Do papel de mãe E ela, claro, não é mãe Na vida cotidiana dela No brinquedo A criança se relaciona Com o significado das coisas E não com os próprios objetos Por exemplo Ela pode pegar um toquinho De madeira E fingir que é um carrinho Então ela está se relacionando Com o significado de carro E não com o objeto Toco de madeira Então isso também promove Para ela um descolamento Do mundo perceptual imediato E faz com que ela se relacione Com o mundo dos significados Então também ajuda Ela a entrar nesse trânsito Do mundo simbólico Das representações Da língua E das relações Daí entre pensamento E linguagem Então o brinquedo É um bom exemplo De como atividades realizadas Do lado de fora Que constituem aprendizagem Promovem o desenvolvimento Num caminho tipicamente humano Definido por um percurso Que está atrelado à cultura Isso daqui é interessante comentar Para Vigodski Vigodski é um autor Que vai valorizar muito Essa questão da brincadeira Que vai defender muito Que a criança precisa brincar Que quando a criança está brincando Ela não está perdendo tempo Quando a criança está brincando Ela está construindo oportunidades De aprendizagem E de desenvolvimento Que são muito importantes Então para o pessoal do teatro A brincadeira do faz de conta Vigodski é um autor Que vai dar muita fundamentação Para essa brincadeira do faz de conta E quando ele fala de brincadeira Que ele está falando exatamente Do faz de conta Ele não está falando de brincar De videogame De jogar bola De andar de bicicleta Ele está falando dessa brincadeira Do faz de conta Dessa brincadeira simbólica Vigodski vai defender muito ela Por esses dois motivos Ali que a Marta Estava explicando Primeiro motivo É que quando a criança Brinca de faz de conta Ela está fazendo de conta Que ela é Alguém que na vida real Ela não é Por exemplo A mãe A professora O sei lá O bombeiro O policial Ou seja A criança está tendo A oportunidade De se comportar De um modo Que na vida real Ela não se comporta De fazer Mesmo que seja ficcionalmente Mas de fazer Ações Que na vida real Ela não faz Ou seja A criança está tendo A oportunidade De aprender A fazer coisas Que no cotidiano Ela não faria Se não fosse A brincadeira Do faz de conta Então Primeira grande importância Dela É que ela permite A criança Se comportar Agir De forma mais desenvolvida Do que na verdade Ela está Segundo motivo Segundo a importância Da brincadeira Do faz de conta É que por meio Do faz de conta A criança aprende A representar Aprende a simbolizar Aprende a usar Essa linguagem Aprende a usar Esse mediador Entre ela E a realidade Ou seja Quando a criança Pega Como a Marta Estava falando Um toquinho E faz de conta Que esse toquinho É um carrinho Na verdade Ela está usando Uma representação Porque o carrinho Perdão O toquinho De madeira Ele tomou O lugar De outro objeto Ou seja Ele tomou O lugar Do carro Ele está fazendo De conta Que ele é o carro E isso é o que a gente faz Por exemplo Na linguagem A palavra carro Ela é uma representação Daquele objeto Que está lá fora No mundo Que tem quatro rodas Ela não é o objeto Em si Ela é uma forma De representação Do mesmo jeito Que o toquinho De madeira Também é uma forma De representação Então quando a criança Está brincando De faz de conta Ela está aprendendo A usar representação Ela está aprendendo A dominar Esses recursos De mediação Com o mundo E isso é muito importante Então quando a criança Brinca Quando a criança Está brincando De faz de conta Ela não está fazendo Uma atividade Sem importância Ela não está fazendo Uma coisa assim Só para passar o tempo Ela não está Só se divertindo Ela está desenvolvendo Coisas que são Muito fundamentais Para o crescimento dela Para a constituição dela Depois enquanto adulto Mais lá para frente Então brincar De faz de conta Não é perder tempo Quando a criança Está na escola Brincando De faz de conta Por exemplo Ela não está A professora não está lá Ah, estou deixando Minha zona Brincar de faz de conta Que maravilha Eles estão sem fazer nada Não Esse é um momento Muito importante Para o desenvolvimento Da criança Para o desenvolvimento infantil Mas bora Continuar lá Desenhar e brincar Deveriam ser estágios preparatórios Para o desenvolvimento Da linguagem escrita Das crianças Os educadores Devem organizar Todas essas ações E todo o complexo Processo de transição De um tipo de linguagem Para outro Devem acompanhar Esse processo Através de seus momentos Críticos Até o ponto Da descoberta De que se pode desenhar Não somente objetos Mas também a fala Isso é muito importante Nossa escola Que prioriza Muito a alfabetização Valoriza Às vezes Muito pouco Por exemplo As outras formas De linguagem E isso diz muito Com o nosso trabalho A gente Professor de arte Essa escola Que valoriza Muito o saber ler E escrever É uma escola Que não valoriza Por exemplo O linguagem teatral Que é uma linguagem Que trabalha Que faz de conta Então a nossa escola Devia estar primeiro Priorizando A aquisição De outras formas De linguagem Porque por exemplo Quando a criança Brinca e faz de conta Ela entende Que ela pode tomar O lugar do outro Quando a criança Desenha Ela entende Que aquele desenho Aquele bando de rabisquinho De tinta ali no papel Pode tomar o lugar Dos objetos Lá do mundo real E isso é uma aprendizagem Muito importante Que deveria ser A primeira Que deveria de anteceder A aprendizagem da escrita Que seria como O vídeo diz ali Esse momento Em que a criança Vai aprender Que ela pode desenhar Não só a árvore Mas que ela pode desenhar Também a nossa fala Quando a gente fala Sobre a árvore A gente também pode desenhar Ela em forma de palavra Em forma de escrita A mesma coisa Também vale Por exemplo O pessoal da música Antes da gente trabalhar Com a partitura Com a música escrita A gente precisa Vivenciar muito A música na realidade Porque essa coisa Da representação Não vai se construir Do dia para a noite Na criança Primeiro a criança Tem que experimentar Tem que fazer Tem que brincar Então o brincar Aqui ele é muito defendido Como o primeiro momento Do aprendizado A criança deve Ir para a escola Para brincar sim A escola também É lugar de brincar Porque brincando A criança também aprende Um aspecto muito importante Da teoria do Vygotsky Com relação a desenvolvimento É a ideia dele De que desenvolvimento Deve ser olhado De maneira prospectiva E não retrospectiva Isto é Deve ser olhado Para frente Para aquilo que ainda Não aconteceu Normalmente a gente olha Para aquilo que já aconteceu Que já passou Então a gente pergunta Seu filho já sabe Amarrar sapato Esse bebê já senta Essa criança já aprendeu A ler e escrever Então a gente se refere Ao já Aquilo que já está consolidado Que já terminou Já está pronto na criança Mas aquilo que está Em processo Que está por acontecer É ali Que vai acontecer A intervenção pedagógica A ação Educacional De qualquer tipo E também é ali Onde o desenvolvimento Está efervescente Está fervendo Em termos de um fenômeno A ser compreendido Pelo estudioso Do desenvolvimento Então para esta questão Quer dizer Esta ideia básica Do Vygotsky Na verdade Toma corpo Num conceito Que é típico Da teoria dele Que é muito conhecido Que é o conceito De zona de desenvolvimento Proximal Ou potencial Para explicar Essa zona Ele trabalha Com dois outros conceitos Ele fala Só antes da gente seguir Ela vai dar a explicação Sobre a zona De desenvolvimento proximal Mas só para reforçar Vygotsky Tem uma visão Que é muito diferente Por exemplo Das visões mais tradicionais Que pensam em desenvolvimento Quando a gente pensa Em desenvolvimento É sempre para trás O que a criança Já adquiriu O que ela já sabe fazer E Vygotsky não Ele vai levar em consideração Também aquilo que ela está Em processo Por quê? Porque ela consegue fazer Contando com a ajuda Dos outros Ou seja Não é só aquela coisa Que já está lá No nível de desenvolvimento real Que é o que ela vai falar Na sequência Mas também são aquelas coisas Aquelas habilidades Que estão caminhando Lá do nível de desenvolvimento potencial Para chegar No nível de desenvolvimento real Mas bora ouvir lá Sobre esses dois conceitos No nível de desenvolvimento real Que é o nível de desenvolvimento Até o qual a criança já chegou Que é o tal do desenvolvimento passado O olhar retrospectivo Quer dizer, aquilo que ela já tem Na outra ponta A gente teria O que ele chama De nível de desenvolvimento potencial Que é aquilo que a criança Ainda não tem Mas que a gente pode Imaginar Que está próximo de acontecer Que está num horizonte Próximo Não muito longínquo Geralmente a gente sabe Que estão próximas Porque a criança Consegue Se relacionar com aqueles objetos De conhecimento De ação Não autonomamente ainda Mas com ajuda Com instrução do outro Com a intervenção De um parceiro Mais experiente Então o fato De que ela não faz sozinha Mas faz com ajuda Identifica que aquilo Pertence a um plano De desenvolvimento Que está Próximo de se consolidar E daí Entre aquilo que já está pronto E aquilo que está presente Em semente É que o Vygotsky Localiza Essa chamada Zona de desenvolvimento Proximal Que é um pedaço Do desenvolvimento Que permite Quer dizer Que é o mais interessante Em termos de desenvolvimento Porque é onde o desenvolvimento Está acontecendo agora E é o que permite A intervenção Quer dizer É ali que a gente Pode pôr o dedo Para operar transformações A zona de desenvolvimento Proximal Define aquelas funções Que ainda não amadureceram Mas que estão em processo De maturação Funções Que amadurecerão Mas que estão Presentemente Em estado embrionário Então ó Só para frisar de novo Zona de desenvolvimento Proximal É aquele caminhozinho Entre o que eu sei fazer Com ajuda E o que eu sei fazer Sozinho E o professor Intervém aonde? Ele vai intervir Aqui naquilo que a criança Já sabe fazer sozinha? Não faz o menor sentido Não faz sentido ensinar Para a criança Algo que ela já sabe Então aonde que o professor Intervém? Ele intervém Nesse caminhozinho Ele intervém Começando por aqui Ajudando a criança A fazer Para que ela chegue No fazer sozinha Então o professor Tem que intervir Exatamente nesse meio Do caminho aqui Que é a zona De desenvolvimento proximal Ele tem que levar O aluno a sair Do fazer com ajuda Até chegar No fazer sozinho Esse é o papel Do professor É agir nessa zona Ali do meio Porque é ali Que acontece o desenvolvimento E é ali que o professor O professor deve De intervir Uma coisa que é bem importante De falar sobre isso É que este conceito Previgotes Que é um conceito Que tem um valor Assim explicativo Dentro da teoria Mas ele não é um conceito Instrumental Eu não posso pegar o conceito De zona proximal Entrar numa sala de aula E querer medir A zona proximal Dos alunos Identificar zonas proximais E tal Porque ele é um conceito Muito flexível E muito Complexo Quer dizer Ele não é visível Na prática Ele ajuda a gente A entender o desenvolvimento Mas ele não é visível Na prática Porque sei lá Para cada Tópico De desenvolvimento Para cada criança Em cada micro momento Do desenvolvimento Eu teria uma zona Então se eu entro Numa sala de aula Com 40 alunos E vou trabalhar A adição Com reserva Hoje Eu tenho 40 zonas proximais Em movimento Porque cada vez Que eu falo uma coisa Eu estou alterando A zona de cada criança Ou de uma parte delas Pelo menos Um aspecto muito peculiar Assim da teoria do Vigótico Muito central Nas concepções dele Sobre desenvolvimento Aprendizagem e tal É a importância Da intervenção Das outras pessoas No desenvolvimento De cada sujeito Então aqui entra Uma coisa bem importante Para o Vigótico Que é assim A importância Desse mundo humano Dessa cultura Do outro social E tal Mas não Em termos De um ambiente Onde o sujeito Está simplesmente Imerso Não é como se fosse Um caldo Onde a gente Tivesse posto Lá dentro E passivamente Fosse absorvendo Informações do ambiente Ele coloca Uma posição muito ativa Primeiro Para o próprio sujeito Quer dizer Ele está Se relacionando Com o mundo De informações Significados Modos de ser Rumos de desenvolvimento E tal Onde ele também age Ele não é um ser passivo Que recebe passivamente A informação do mundo Mas a cada momento Da história dele Ele é um sujeito pleno Que retroage Que age sobre o ambiente Que dialoga Que impõe significados Que traz a sua subjetividade A sua Seu modo de ver o mundo A sua própria história Na relação com aquela situação De aprendizagem Que promoverá desenvolvimento E além disso A influência do ambiente Também não está se dando De uma forma Só por imersão Quer dizer O sujeito Não absorve Informações Do ambiente De um ambiente Que é passivo Ele absorve Informações De um ambiente Que está estruturado Pela cultura Então por exemplo Mesmo a criar um bebê Brincando sozinho No berço Ele está brincando Num ambiente cultural Estruturado pela cultura Porque é dentro de um berço Não é numa esteira no chão Porque é com aqueles brinquedos E não com outros brinquedos Porque é sozinho E não acompanhado Porque é Num quarto De um determinado tipo Com um determinado som Em volta Ou não O Vigotes Que ainda fala De um outro aspecto Que é extremamente importante Que é o aspecto Da intervenção ativa Das outras pessoas Na definição Dos rumos De desenvolvimento Então para ele Então só antes Da gente seguir O que a Marta Está falando aqui Em outras palavras É sobre o posicionamento É sobre a vinculação Ou melhor Sobre a relação Que o Vigotes Que vai estabelecer Com a dialética De Marx Que é Não é só O meio Que me faz Quem eu sou Eu não sou Um sujeito passivo Que fica vegetando E o meio Venha cá e faça de mim O que você bem entender Não é isso Esse sujeito Ele tem um papel ativo Também Diante desse meio Não é só o meio Que faz dele O que ele bem entender Mas é esse sujeito Que também intervém No meio Transformando esse meio Ou seja É uma relação dialética Que é uma relação De mão dupla É o meio Que me faz Quem eu sou É Eu sou fruto Da minha cultura Não deixo de ser Mas ao mesmo tempo Sou eu que construo A minha cultura Eu não sou um quiabo Vegetando aqui Eu também sou alguém Que tem poder De intervenção Então eu também Formo a minha própria cultura Então por isso Ela está falando ali Desse papel Ela está falando sobre dialética Sem usar a palavra Dialética Ele a intervenção pedagógica É essencial na promoção Do desenvolvimento De cada indivíduo De cada sujeito Então o sujeito Não percorreria Caminhos de desenvolvimento Sem ter experiências De aprendizagem Resultado da intervenção Deliberada De outras pessoas Na vida dele Interferir Intencionalmente No desenvolvimento Das crianças É importantíssimo Na definição Do seu desenvolvimento Então o sujeito Depende Dessa intervenção Para se desenvolver Adequadamente Nos rumos Que aquela cultura Supõe Como os rumos Adequados Para o desenvolvimento Então ó Interessante Não adianta Eu imaginar Que sozinho Por exemplo Sem um meio Me fazendo Quem eu sou Eu vou ser Alguma coisa Não Não existe isso Aqui para Vygotsky Sozinho Ninguém aprende Sozinho Ninguém se desenvolve Ou se desenvolve Muito pouco E aprende muito pouco Mas a gente Só se desenvolve Potencialmente Como ser humano Só aprende Todas as coisas Que um ser humano Tem potencial Para aprender Se um outro Nos permite isso Se a gente Interage com o outro Então o Previgotsky Definitivamente Não tem desenvolvimento Não tem aprendizagem Fora dessa relação Dialética Fora dessa relação Com o meio Basicamente isso Que a Marta Está dizendo Ou seja A escola O outro O professor Ou mesmo os pais Os colegas São sim figuras Muito importantes Para a gente Poder aprender Se a gente Não tivesse Essas pessoas Que nos ensinam As coisas A gente não Desenvolveria Todas as nossas Possibilidades humanas Ver-se numa sociedade Que tem escola É diferente De desenvolver-se Numa sociedade Que não tem escola Por exemplo Então a escola Na sociedade Escolarizada É um Lócus Cultural Extremamente importante Para a definição Dos rumos De desenvolvimento E a intervenção Pedagógica É essencial Na definição Do desenvolvimento Do sujeito Do sujeito Do sujeito Sentimento Do sujeito Verdade Caso Então é isso, né? Encerrou o vídeo, né? Espero que esse vídeo tenha dado, na verdade eu acredito que ele vai dar uma mão legal pra vocês lá na semana que vem, na semana que vem não, daqui 15 dias, quando vocês forem ler o texto de Vygotsky, ele é um texto que vai estar retomando muito dessa discussão que a gente viu aqui hoje, né? Então eu acredito que ter visto esse vídeo vai ajudar vocês depois lá na frente a, enfim, organizarem melhor o entendimento de vocês das leituras, tá bom? Então é isso por enquanto, a gente se vê no próximo vídeo e ali no Ava, né? Comentando, interagindo pelos fóruns, porque é na interação que a gente constrói a aprendizagem, né? Então tá bom, beijo pra vocês, até a próxima!